O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui e agradecer o convite para estar aqui nesse evento importante da universidade, que já é feita há muitos anos, e que teve, pelo que eu tive a informação hoje, e agradecer o Francisco aqui por todo esse convite, essa articulação, o pessoal da regional aqui da SPPC, o Aldo, que está aqui também, nosso colega, presidente da Sociedade Brasileira de Química, e vários outros colegas aqui, o pessoal que veio lá do litoral, que está aqui, da equipe ali. Muito obrigado pela presença de todos vocês. e a minha ideia aqui de conversar com vocês é esse tema que me foi proposto, de discutir a ciência brasileira e a questão da universidade pública nesse momento de crise. Eu, como estou envolvido, e vocês devem estar acompanhando a situação crítica de recursos para a ciência brasileira, nos últimos semanas, estamos todo o tempo a SPPC, Academia Brasileira de Ciência, Sociedades Científicas, fazendo uma campanha muito intensa para tentar reverter a situação grave que nós estamos vivendo. Então, a minha colocação, é claro que eu vou fazer algumas colocações um pouco mais gerais, mas a minha ideia vai ser, inclusive porque tem muitos jovens aqui, é importante, às vezes, a gente trazer a informação mais clara do que está acontecendo, dos dados, das informações, e também o quadro atual, o momento que a gente está vivendo. E também, eu acho que vai ser fundamental, todos nós, a universidade, os pesquisadores, os estudantes, os professores, o pessoal da pós-graduação, da graduação, da licenciatura, a gente discutir os rumos da ciência e da universidade brasileira para os próximos tempos. Nós estamos vivendo esse momento difícil que eu vou tentar traduzir para vocês, aqui vai ser muito a coisa, talvez, um pouco mais numérica, mas, certamente, isso carrega uma implicação, é uma visão política sobre a ciência brasileira e a universidade brasileira que nós estamos, digamos assim, em disputa num quadro mais geral da política brasileira. Então, eu vou tentar colocar isso de uma maneira mais geral e alguns desses dados para a gente poder, vai ser um elemento, eu acho importante, para a gente discutir posteriormente, após aqui a nossa, essa palestra, nós vamos ter posteriormente o lançamento do manifesto aqui, em defesa da ciência, da universidade pública, e, portanto, eu acho que vai ser, e o mais importante do que isso é, posteriormente a esse evento, a essas discussões que nós fizemos aqui, vocês voltarem para as suas salas de aula, para os seus laboratórios, para os seus colegas e discutirem, debaterem, se formarem, criarem posicionamentos, e pensar, a gente pensar coletivamente em ações para a gente enfrentar essa situação que nos próximos tempos não vai ser fácil, já não está sendo fácil, mas, particularmente, nos próximos anos, nós precisamos de ter estratégias de políticas, não só para nós, da universidade, nós, pesquisadores, mas também política de país, nós precisamos discutir política pública para o país, para a educação, para a ciência, para a tecnologia, e para outras áreas, porque isso tem um impacto, vai ter um impacto grande para nós, para o nosso futuro próximo, para os nossos descendentes, e também para o país e para a região como um todo. Então, eu vou colocar alguns desses aspectos, eu vou começar, uma coisa óbvia, eu levantei aqui alguns pontos, que eu vou tentar abordar de maneira certamente superficial, inclusive, por causa da questão do tempo, para não aborrecer vocês, alguns desses aspectos aí, que dão um certo panorama do que eu chamei ali de seis faces da ciência brasileira nesse momento, e vou tentar abordar alguns deles, obviamente, como é uma coisa rápida, vai ser muito superficial, e depois, vocês certamente, se quiserem, esses dados, nós estamos colocando também na página da SPPC, o portal da SPPC, é o Jornal da Ciência da SPPC, que vocês podem acessar, e traz todo dia informações, debates, opiniões sobre a situação da ciência brasileira, então, vai ser muito importante contar com vocês, tendo essas informações, passando para frente, se integrando nas suas sociedades científicas, porque é fundamental que os estudantes, os pesquisadores, estejam integrados nas suas sociedades específicas, e também, obviamente, na SPPC, em sociedades mais amplas. Bem, aqui eu coloquei apenas, como eu sou físico, e nós estamos na época de um prêmio Nobel, há dois dias atrás, agora já estamos disputando com os químicos também, também um prêmio Nobel muito bonito, e da física também foi atribuída aos pesquisadores que descobriram, e que mediram, investigaram, as ondas gravitacionais, isso há dois dias atrás. E a pessoa que teve a primeira ideia sobre isso está aí, o Einstein, que é uma referência da ciência internacional, e eu pedi apoio dele para dizer da importância daquilo que a gente faz. É quase óbvio dizer para vocês que a importância da ciência, e quando eu falo em ciência aqui, eu não estou me restringindo apenas à física, à química, às ciências biológicas, às ciências naturais, eu estou falando no sentido mais amplo da ciência, que incorpora as ciências sociais, as ciências humanas, que às vezes, isso não é colocado com clareza, mas aqui o que a gente está discutindo de ciência é no seu aspecto mais amplo. Vocês vejam aí o cientista mais famoso do século XX, talvez um cientista mais famoso de todos os tempos, dizendo da importância da ciência como um elemento central no corpo da humanidade, que fornece uma, é como uma espécie de órgão do corpo da humanidade, e que esse órgão fornece uma substância essencial à vida da sociedade humana. A ciência, a tecnologia, cada vez mais, estão presentes em todos os nossos bolsos, tudo que a gente faz hoje, a ciência e a tecnologia permeiam cada vez mais, e permeiam também as escolhas econômicas, políticas, militares do mundo. Então, a ciência que a gente faz, ela está profundamente imbricada com a sociedade. Vocês vejam que esse é um texto do Einstein de 1924, é um artigo de divulgação científica, que o Einstein também escrevia artigo de divulgação científica em jornais, esse aí foi um artigo sobre o famoso efeito Compton, que alguns que trabalham com física e química conhecem, e nesse artigo de divulgação científica ele chama atenção para a importância da ciência. E, como eu disse, ele agora está sendo reverenciado por uma das suas ideias lá de 1915, já teve essa ideia em torno de 1915, a possibilidade de você ter ondas gravitacionais, ou seja, massas do universo se movimentando podem criar uma perturbação no espaço-tempo que se propaga e depois de milhões e milhões de anos afeta os medidores aqui na Terra construídos e colocados em vários lugares da Terra. É certamente uma façanha extraordinária do conhecimento humano prever uma coisa dessa e depois mensurar e talvez daqui a algumas décadas ou centenas de anos a gente possa ter também essas ondas sendo utilizadas do ponto de vista da humanidade. Ninguém pensava que as ondas eletromagnéticas que o Maxwell bola 150 anos atrás ou traduz em equações bonitas tivessem permitindo a gente usar isso aqui cada um de nós. Imagina, há 200 anos atrás, quem é que imaginaria isso aqui? Isso é produto da ciência, da ciência, da física, da engenharia, da química, da biologia, dos materiais, das engenharias, isso produziu uma coisa que mudou a humanidade. Então, esse fato, pode ser que eu esteja chovendo molhado, mas eu acho importante destacar, porque às vezes isso não é visto assim. O Brasil tem uma visão da ciência às vezes muito redutora, que é uma aplicação imediata. E vocês vejam o exemplo do Einstein, é outro exemplo, quer dizer, uma pessoa que bolou o conceito de fóton e deu início à física quântica junto com Planck e outros, que hoje modificaram esses aparelhos todos que eu mostrei aqui, estão profundamente afetados ou direcionados ou utilizando a física quântica. Coisas que há 80 anos atrás eram vistas como imaginação de um teórico meio alucinado, hoje mudaram o mundo. Então, isso significa que a ciência básica, a ciência que nós fazemos aqui na universidade, é importante. Ela é importante agora e ela pode ter uma importância potencial muito grande para o futuro. Mas, obviamente, a ciência se torna um fator importante de desenvolvimento se a sociedade se apropriar disso de maneira adequada e não entregar isso para outros países fazerem isso. Então, nós estamos num momento em que a soberania do país, no sentido mais amplo do termo, voltando a um termo usado décadas atrás, mas que eu acho que está atual e ele é atual quando você conversa com as pessoas da Alemanha, da China, da Coreia, porque para eles soberania é uma coisa importante. Então, retornando essa perspectiva de país, a ciência é um elemento essencial. Um outro exemplo que eu queria aproveitar dessa imagem do Einstein, vocês estão vendo que ele está dando uma aula ali para alunos negros. Alunos negros da universidade, naquela época, Lincoln University nos Estados Unidos, que era a única universidade que recebia negros. E ele, o Einstein, recusou o convite das principais universidades americanas, Harvard, Boston University, mesmo Princeton, ele estava ligado ao instituto lá, ele se recusou, mas ele foi, ele fez questão de dar curso de relatividade para os alunos negros, porque ele também foi uma pessoa muito empenhada na luta contra o racismo nos Estados Unidos, o que na época era escondido pela mídia americana, como às vezes a mídia costuma fazer também aqui nas nossas, isso não é novidade. Esse é uma, ele tinha uma luta muito intensa contra o nazismo e depois também contra o racismo nos Estados Unidos, e isso não ganhou tanto destaque na sua imagem pública. E ele termina também a sua frase dizendo que é somente quando a ciência compartilha esses conhecimentos com a sociedade que a alimenta, é que ela adquire do ponto de vista social o direito de existir. Eu acho que é uma frase também muito forte que nos relembra que nós temos um compromisso social, que a universidade tem um compromisso social, que a ciência tem um compromisso social. A gente faz, evidentemente, a ciência porque a motivação fundamental da ciência em todas as épocas foi a curiosidade humana, a vontade de entender, de descrever coisas, a humanidade, a natureza, isso é a motivação central. Agora, a gente não pode esquecer que esse processo cada vez mais é um processo social, está profundamente imbricado na sociedade, e isso carrega uma responsabilidade, como essa ciência vai ser usada. É importante que a gente saiba, e eu sou um fanático pela divulgação da ciência, gosto disso há anos, pratico isso, mas é importante quando a gente faz a divulgação da ciência para as outras pessoas, a gente tem que dizer que a ciência é bonita e ela é, que ela é fantástica e ela é, que ela é importante e ela é, que ela é relevante individualmente e socialmente, mas também ela é usada frequentemente para usos sociais e políticos que não são aqueles que nós aqui, por exemplo, concordaríamos. Por exemplo, 50% do recurso para a ciência no mundo hoje é ainda usado para fazer arma. De escala letal, maiores, e agora vocês veram os dramas também individuais nos Estados Unidos, como é que a gente produz armas poderosas que depois são usadas pelos interesses mais alucinados. Então, é importante que a gente tenha também essa dimensão que a ciência tem um papel social significativo, ainda mais num país como o nosso, que a ciência e a tecnologia aqui que surgiram diferentemente da Europa, diferentemente dos Estados Unidos muito mais tarde, as nossas universidades são muito recentes e essa daqui eu acho que é a primeira, talvez, mas mesmo assim muito recentes. E nós não temos na nossa cultura uma interação maior da universidade com o sistema produtivo, aos poucos isso tem sido aumentado nos últimos anos, com a preocupação social as universidades têm se aberto mais, têm ido mais para o interior, essa universidade criou vários campos, mas isso depois, alguns anos atrás, porque não tinha isso antes. Então, esse foi um processo importante da universidade, que abriu a possibilidade para outros setores da sociedade estarem aqui presentes, o que há décadas atrás não era assim. Mas esse processo todo é um processo histórico, e eu estou só querendo colocar isso de ponto de vista mais geral, que a ciência tem um papel fundamental para a humanidade em geral, para qualquer país e para o nosso particularmente. Aqui eu aponto, agora se fala muito em inovação, em educação, eu botei ali apenas um editorial que a ciência brasileira na encruzilhada, que eu fiz há muitos anos atrás, na revista SAIS 2003, apontando naquele momento alguns desafios para a ciência brasileira, e que a gente vive ainda com vários desses desafios. A gente avançou algumas coisas, como eu vou mostrar para vocês, a ciência brasileira cresceu bastante nos últimos anos, ela tem uma contribuição potencial imensa, tem uma contribuição real muito significativa já, mas nós estamos vivendo num momento em que nós estamos numa encruzilhada. Nós, como nação, devemos escolher. Por enquanto, estão escolhendo por nós, mas a gente tem que fazer um movimento político muito mais amplo da sociedade brasileira para definir quais os rumos que nós queremos para a ciência, para a educação brasileira. Então, esse é um aspecto central. Aí eu mencionei a inovação, que é uma palavra que está na boca de todo mundo nos tempos recentes, mas que ela não existe sem ter educação, ela não existe sem ter ciência básica, porque, às vezes, as pessoas querem também um último produto, como se os produtos fossem feitos, de repente, aí a gente inova e cria uma coisa. É só ver a história da ciência, a história da tecnologia para perceber que se a Coreia avançou muito nas últimas décadas e avançou, se os Estados Unidos têm ainda a maior potência mundial em ciência, se a China está avançando rapidamente, são países que durante décadas apostaram continuamente nisso como política de Estado ou política da sociedade. Então, essa é uma dimensão que, às vezes, a gente perde no Brasil e, se você tenta atalhar, fazer atalhos, não funciona. E, aqui no Brasil, a gente ainda vive um processo muito de zigue-zague. Atualmente, nós estamos num processo, a gente anda para frente no tempo, agora nós estamos andando para trás no tempo. Enquanto todos os países do mundo estão apostando na ciência e tecnologia como elemento que pode aumentar a produtividade, sair da crise, etc., nós estamos fazendo um movimento ao inverso. Então, esse resultado, possivelmente, vai dar naquilo que a gente espera, vai andar para trás, vai ser retrocesso. Então, bem, eu vou mencionar algum desses aspectos. Aqui, eu não vou, obviamente, ler nada, esse tudo para vocês aí, mas é só porque, para dizer que as sociedades científicas, aí, de certa maneira, essa carta que nós fizemos alguns dias atrás, há 15 dias atrás, há pouco mais, é, 15 dias atrás ao presidente da República, e depois nós reiteramos em duas outras cartas, esse quadro gravíssimo que a Universidade Brasileira está vivendo em função da redução de recursos que eu vou mostrar para vocês em termos gráficos mais adiante. Então, essas entidades representativas da sociedade brasileira, acadêmica brasileira e da sociedade científica, estão questionando e lutando para que a gente tenha mais recursos, e recurso é uma das dimensões, existem outras, mas é uma dimensão, evidentemente, central. para vocês terem ideia, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência tem afiliada a ela cerca de 140 entidades científicas brasileiras, tem a Química, tem a Física, tem a Botânica, tem a Zoologia, tem a Educação, tem a Sociologia, tem a Antropologia, N Sociedades Científicas são afiliadas à SPPC, que é uma, sei lá, uma entidade tipo guarda-chuva, evidentemente, cada entidade tem a sua própria autonomia, as suas decisões, os seus sócios, etc. Mas a gente tem essa sociedade que age dessa maneira. A Academia Brasileira de Ciência, que tem uma outra estrutura, mas ela também tem um papel determinante na ciência brasileira, que já fez 100 anos no ano passado, a SPPC está fazendo 70 no ano que vem, mas são sociedades que têm um papel importante na luta pela ciência brasileira. E todas essas sociedades científicas afiliadas, nós estamos fazendo, tentando agir em conjunto para que a gente possa reverter esse quadro que nós estamos vivendo nesse momento. e nessa carta a gente apontava mais ou menos isso, a gravidade que isso pode atingir. E o fato de que os países do mundo inteiro, e aí tem alguns exemplos, tipo a China, a Índia, Estados Unidos, a Alemanha fez uma grande reforma da Universidade de Alemanha recentemente, colocou muito mais recursos, a Alemanha tem uma estrutura diferente, tem muitos institutos de pesquisa fortes, institutos técnicos também muito fortes na Alemanha, mas no governo da Angela Merkel eles aportaram muito recurso e evidentemente também fizeram modificações importantes na Universidade Alemã porque queriam que tivesse uma eficiência, uma produtividade maior. E é justo que o governo faça isso. Recentemente, nos últimos anos, o impacto da ciência alemã cresceu muito em função de muitas dessas modificações. Mas eu vou mostrar para vocês que a Alemanha botou muito dinheiro nisso, porque tem a percepção clara de que se não colocar as coisas não andam porque ciência hoje, os laboratórios custam recurso, custa a formação de pessoal, custa dinheiro, mas é tudo investimento. Então, dentro dessa perspectiva que apostar em ciência, tecnologia e investimento é um jogo que os países mais avançados do mundo perceberam isso há tempos e continuam fazendo isso. Aí tem exemplos, por exemplo, a China aumentou em 26% recentemente o recurso para a ciência básica. Mesmo o crescimento da China tendo diminuído, eles avaliaram que uma das questões centrais era fazer a ciência básica ainda mais desenvolvida no país. Estão crescendo muito. Então, não é à toa quando a gente entra nas lojas aí, outro dia eu fui em uma loja de brinquedos quatro dias atrás comprar um brinquedo para uma criança lá. Aí eu peguei lá um bonequinho made in China. Aí eu pergunto para o garoto que trabalhava lá quantos brinquedos está aqui escrito atrás made in China? Ele falou ah, uns 90%. Isso é uma loja de um shopping lá da Baixada no Rio de Janeiro. Por quê? Porque criaram uma indústria gigantesca. Eu não estou nem discutindo aqui o lado político da democracia, como é que é o país, porque também é uma discussão que não é trivial, mas é importante ser feita também, mas eu não estou levando isso em conta. Eu estou levando em conta o fato de que eles conseguiram construir um desenvolvimento científico e tecnológico substantivo. Às vezes passando por cima do meio ambiente, mas isso nós também fazemos, de maneira mais... Quer dizer, o desenvolvimento sustentável às vezes é uma palavra que está muito nos discursos da ONU e pouco na prática dos países. Mas a gente não deve seguir esse caminho deles, certamente, mas a gente pode seguir nesse caminho de perceber que recurso para a ciência e tecnologia investido de maneira adequada é um mecanismo fundamental para você sair da crise. E a gente não está caminhando nessa direção. Vocês veem, isso aí saiu agora na revista Nature, agora, o mês passado, esses dados do investimento em ciência e tecnologia no mundo inteiro. Vocês podem perceber que o país que cresceu significativamente nessa linha foi a Coreia do Sul, que está lá com 4% do PIB do Produto Interno Bruto em Ciência e Tecnologia. Então, vocês têm outros países, o Japão também tem variações, mas se a gente pegar, esse número está a partir de 2005, se a gente recuasse isso para 1970, a gente veria que os indicadores da Coreia estavam iguais ao do Brasil. Os indicadores da Coreia em 1970, alguns deles piores que do Brasil. E hoje a diferença é que aconteceu. Por quê? Os caras perceberam duas coisas, investiram pesadamente em educação, investiram pesadamente em ciência e tecnologia e na integração com o sistema produtivo. Então, estimularam as empresas locais a arriscarem a fazer inovação. Então, foi uma política com esse tripé que fez a diferença. Como eu disse, a gente não deve copiar tudo deles, obviamente, mas a gente pode aproveitar as coisas interessantes que eles estão fazendo. Eu dei o exemplo da Alemanha, vocês vejam que a Alemanha também está chegando em 2,8% do PIB para ciência e tecnologia e está crescendo significativamente. O Brasil está lá embaixo, aquela linha ali eu mesmo que montei, porque não tinha na coisa da Nature, eu botei ali. Vocês vejam que ela está meio mal feita, mas é porque a culpa é minha, que eu não fiz correndo, mas não muda o valor. É mais ou menos 1%, foi crescendo, chegou a 1,2% em torno de 2013 e agora está caindo. A gente nem sabe ainda os números mais recentes, mas possivelmente diminuiu em função tanto do processo econômico que a gente está vivendo, quanto dos recursos governamentais que diminuíram muito a partir de 2013, principalmente. Então, vocês vejam os números, a dimensão dos números, vocês vejam que o Brasil está bem atrás de qualquer dos outros países, às vezes com uma escala de 10 vezes menor. País, às vezes, de tamanho similar. No caso, por exemplo, da Alemanha. Então, significa que a gente está num sistema de ciência e tecnologia que foi construído no Brasil a duras penas ao longo de décadas, mas que precisava de ter uma visão de governo, uma visão de país, um projeto de país em que isso tivesse integrado. e vocês vejam que o Brasil tem um potencial gigantesco se você pensa só a região amazônica. Nós somos o país que tem as riquezas naturais nos nossos biomas, são mais diversos do mundo. Então, só para falar da Amazônia, você já tem um potencial gigantesco. Aí você vê a Amazônia inteira, hoje tem, me parece, eu estava conversando outro dia lá na CAPES, eu acho que tem um curso de pós-graduação em botânica na Amazônia inteira. quer dizer, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A gente olha aquele potencial gigantesco, e a gente tinha de ter, aí a política de governo, inclusive a comunidade acadêmica também é corresponsável por isso, porque na hora da gente discutir as nossas agências de fomento, a gente deve entender isso, que seria fundamental a gente ter estratégias, programas mobilizadores. A Amazônia, para mim, é um caso claro. Enquanto os Estados Unidos na década de 50, muitos de vocês, a maioria de vocês não se recordam, e eu me recordo um pouquinho, eu estava lá miudinho ainda, mas os Estados Unidos fizeram um programa muito grande para levar o homem à lua. Evidentemente, na disputa com a Guerra Fria. Mas, quando eles fizeram isso, eles criaram um programa nacional que chegou até a escola básica. O pessoal mudou os cursos da escola básica, o famoso PSCC da física, na química era o CBA, acho que chamava, uma coisa assim. Na biologia era o PSCC. Eles mudaram, criaram esse movimento, que inclusive o pessoal lá do litoral usa muito, feira de ciência, centro de ciência, não sei o quê, foi criado na década de 50 nos Estados Unidos, depois se espalhou pelo mundo, inclusive para o Brasil. Aí tinha centro de ciência no Paraná, no Rio Grande do Sul. Isso tudo foi em função do movimento americano, que criou um movimento, um programa mobilizador nos Estados Unidos para se contrapor, naquele momento, à União Soviética. E botou o homem na lua. Só que ao fazer isso, permitiu a criação de muito mais indústrias, permitiu o avanço da ciência, da tecnologia do país, de N áreas. O Brasil nunca teve um programa mobilizador para a ciência brasileira. Eu acho que é importante a gente ter isso também. Eu acho que existem várias potenciais do território brasileiro que a gente tem que pensar. A gente tem o mar também, o chamado Amazônia Azul. Nós temos um potencial imenso que é absolutamente pouco utilizado, pouco investigado e que seria um trabalho para muito mais cientistas do que a gente tem hoje no Brasil. A gente tem uma formação hoje de cientistas, eu não coloquei aí o gráfico, mas o Brasil, desses países todos, é o que tem menos cientistas por milhão de habitantes. Tem um valor muito pequeno. Tem menos que a Argentina, tem menos que o Chile. Ou seja, existe um espaço grande, mas nós estamos vivendo um momento tão difícil que às vezes muitos nossos estudantes estão se formando e estão ficando sem emprego. Nossos doutores, a gente está com dificuldade para encaixá-los, porque significa que a gente está num processo de país, um projeto para a ciência e tecnologia atrasado. Já estava atrasado, agora a gente está correndo o risco de estar ainda andando para trás. Talvez o Einstein lá, com a história de andar para trás no tempo, a gente resolvesse isso em outro universo, mas nesse aqui, eu acho que isso não vai dar certo. Bem, aqui, vocês veem, isso aqui são os números do Dispêndio Nacional em Pesquisa e Desenvolvimento até 2013. Eu não botei até 2015, até 2017, porque a gente não tem os valores direitos e começa a cair ali também. Aí fica meio... Não quero botar só gráfico aqui, só caindo, 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 caindo. Porque a gente entra... Porque uma das mensagens que eu quero dizer para vocês é que as coisas mudam. E que a gente não pode desanimar. A gente está vivendo um momento difícil, mas, por favor, ainda mais os jovens. Tem um potencial gigantesco para a gente mudar as coisas. e vão ser mudadas. Eu acho que a gente... Mas a gente tem que agir coletivamente em função disso. A gente tem que acreditar que é importante a ciência que a gente faz, a universidade que a gente faz, o curso que a gente faz, os daqui que são professores, os daqui que são pesquisadores, porque isso muda. Outros países mudaram, o Brasil mudou em outros momentos. Então, isso passa se a gente tiver a ação coletiva bem pensada e articulada e com força para a gente superar os momentos que nós estamos vivendo. Mas aí, só para vocês verem que no Brasil tem uma distorção muito grande do recurso para a ciência e tecnologia. Porque a boa parte do recurso, a parte em vermelho ali embaixo, vem do poder público. Então, o setor privado investe muito pouco. Nos outros países, essa proporção muda completamente. Se você vai para o Japão, para a Coreia, mesmo para a China, a China, 50% do recurso já vem de iniciativa privada para a ciência e tecnologia. O Brasil está ainda, a maior parte vem do recurso público. Então, isso significa que tem uma distorção na estrutura econômica do país em que os empresários não são estimulados ou têm a cultura de não investir, não gostam de risco, gostam frequentemente do dinheiro público para poder fazer suas atividades ou gostam de comprar tecnologia de fora, mas não aposta na ciência e tecnologia como um elemento fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Então, isso é um problema grave do Brasil, não se resolve facilmente, que é um problema que está entranhado na nossa cultura, na nossa estrutura, mas certamente é um problema que a gente não pode descurar dele. Aí eu botei um dado que esse aí não tem segurança dele não, inclusive vou depois apagar na hora de deixar a apresentação para vocês. Mas esse aí eu peguei com dois colegas, um dado do Rio Grande do Sul e outra professora Luciana que fez um levantamento, portanto, esses dados aí eu quero colocar aqui com um grão de sal de vocês, mas eles podem estar distorcidos em alguma quantidade, mas eles traduzem, eu acho que eles mostram claramente também uma distorção, outra distorção que existe na estrutura brasileira. O poder judiciário brasileiro pelo menos está empatado com o recurso para a ciência e tecnologia no país. Isso em outros países é completamente o contrário. Vocês vejam lá, em países, inclusive Estados Unidos, que tem uma tradição de sistema judiciário, forte, não sei o quê, vocês vejam a desproporção gigantesca que tem de recursos para essas áreas. Esses dados são produto de uma tese da Luciana, o produto de um trabalho do Luciano lá da URGS, que fez também um trabalho sobre isso, mas eu gostaria de ter uma confirmação maior, inclusive se tiverem colegas aqui que trabalham nessa área, seria interessante a gente confirmar isso, porque isso significa uma distorção muito grave. O Brasil tem outras distorções ligadas a isso, por exemplo, nós formamos mais advogados do que a Europa inteira, então tem um negócio estranho aí. Não é que a gente não precise de advogado, não é uma profissão evidentemente importante, mas enquanto você forma, enquanto a Coreia está, 60% dos doutores lá estão indo ou na China, estão indo para as áreas de ciências duras, para ciências biológicas, etc., aqui a maior parte, nós estamos formando 20 mil doutores esse ano, a maior parte dos doutores ainda estão indo para outras áreas que são importantes, mas tem uma desconexão disso aí. nós temos que formar mais, mas nós temos que formar mais engenheiros com emprego, nós temos que formar mais pessoas nas áreas de ciências, em particular nessas ciências que podem mudar o quadro da economia brasileira. Bem, aqui nessa, aqui nessa carta ao presidente, essa carta foi enviada aos ministros do planejamento, da fazenda, da ciência e tecnologia, aos parlamentares, etc., etc., mas a gente chama atenção que o investimento em ciência e tecnologia no Brasil já proposto, porque às vezes ficam dizendo que a ciência brasileira não produziu muita coisa, mas produziu, e tem exemplos claros, inclusive em valores muito maiores do que o montante que já foi investido em ciência e tecnologia. O exemplo primeiro que a gente dá, que inclusive o Paraná tem contribuições nisso, na área da cana-de-açúcar, da fixação do nitrogênio, que foi feita via bactérias nas plantas, que foi um processo começado na década de 50, lá na Universidade Rural do Rio de Janeiro, depois na Embrapa, várias universidades brasileiras, inclusive aqui, como eu mencionei, e esse processo hoje, só no caso da soja, estima-se que economiza 15 bilhões de reais por ano na compra de adubos e nitrogenados. Isso permite que você, inclusive, utilize muito menos adubos e o que contribui para a preservação do meio ambiente. Então, isso é resultado de uma ciência, a Joana Doberayner, uma figura que liderou esse grupo no início lá, teve um papel fundamental, ou seja, é o resultado da ciência básica feita na universidade, no Instituto de Pesquisa, que teve uma repercussão imensa. O cerrado brasileiro, há décadas atrás, era considerado uma área que não se via para nada. Hoje é considerado o cerrado do mundo. Por quê? Porque teve ciência, o pessoal acha que é só, ah, não, o Brasil só exporta grão e passa aqui aos milhares pelo Paraná, as toneladas e toneladas que passam aqui de caminhões, aquilo ali tem muita ciência embutida, porque se não tivesse ciência, não teria feito aquela agricultura com aquela dimensão. O mesmo exemplo é para o caso da Petrobras. Também décadas atrás se dizia que o Brasil não tinha petróleo, os geólogos brasileiros que falavam nisso eram ridicularizados, na época teve uma campanha imensa das petroleiras internacionais para dizer que era bobagem. E aí se criou a Petrobras 60 anos atrás e depois se viu que tinha petróleo no território nacional. E o pré-sal agora, metade do petróleo brasileiro já sai de águas profundas, que o Brasil é o país que detém a tecnologia mais avançada do mundo nessa área. E de onde que veio isso? Veio de algumas pessoas que descobriram isso por acaso? Veio do SEMP, da Petrobras, veio da UFRJ, da COP, das pessoas que começaram na década de 50, os pesquisadores, os técnicos, os geólogos, os engenheiros, que começaram a construir o mecanismo, os instrumentos, as plataformas em alto mar para poder pegar o petróleo. Isso significa por ano da ordem de 60 bilhões de reais. Vocês vejam, a gente está falando de 60 bilhões de reais mais 15, já são 75 por ano, que é proveniente de investigação científica conectada com o uso tecnológico. Quando eu falar para vocês dos números que nós estamos brigando aqui para esse ano para a ciência brasileira sobreviver, esses números são da ordem de dois. Isso aqui, eu tenho dois exemplos. existem dezenas de outros. Um terceiro é a Embraer, que saiu do ITA, saiu da USP, saiu das engenharias aeronáuticas das universidades públicas brasileiras, criou-se uma empresa estatal que depois virou uma empresa privada, que hoje tem uma carteira de venda de aviões para o mundo inteiro, aberta em 20 bilhões de dólares. E aquilo ali não se faz avião sem ciência e sem tecnologia de alto nível. Então, para você vender e competir com o Boeing, com o Bombardier, você tem de ter eficiência e trabalho competente e a Embraer tem mostrado isso. Existem outras, a Ibraco, aqui em Santa Catarina, existem inúmeras outras empresas que têm um impacto grande na economia brasileira. E o último ponto, mas não menor, é o impacto que a ciência brasileira trouxe para as condições de vida das pessoas. A inovação social que melhora a saúde das pessoas. Os brasileiros, a média de, digamos assim, de idade que você vive no Brasil cresceu quatro anos por década, nas últimas décadas, é um crescimento grande. Isso, o fato de você viver mais, é uma coisa importante. Eu acho que todo mundo aqui, se eu perguntar, todo mundo está de acordo que é um avanço significativo isso aí. Agora, isso é produto também de ciência, de desenvolvimento, de saúde pública, vacinação, de cuidados, embora a gente tenha um sistema de atendimento médico para as pessoas generalizadas do SUS, que é muito importante, mas que todos nós sabemos que tem muitas deficiências e que tem que ser melhoradas. Mas a contribuição brasileira no combate a epidemias, no combate a... E o exemplo mais claro, o ressentimento, da ligação da Zika com a microencefalia, que foi descoberto pelos pesquisadores brasileiros. Foi uma coisa importante. E traçaram-se estratégias para entender o vírus Zika. E que permitiu segurar, por enquanto, o processo dele. Mas ninguém garante que nos próximos anos, se não tiver recurso para essas áreas, aqueles laboratórios fechados, e vão vir outras epidemias. Vão vir, porque a história diz que vão vir. E se a gente não tiver preparado para elas, a população como inteira vai sofrer. Então, eu acho que esse é um exemplo também que a ciência brasileira tem dado. Cada um de vocês aqui pode lembrar de muitos exemplos, mas isso aqui a gente usa para tentar convencer os governantes, os parlamentares, de que ciência não é uma brincadeira que você para de fazer de repente e daqui a cinco anos você fala, ah, quando a situação estiver melhor, a gente começa de novo. Não tem isso. Se a gente fechar laboratórios, se a gente descontinuar a ciência, anda para trás. Não fica estacionado. Não é igual estrada que você faz uma coisa, está construindo uma ponte, o dinheiro acabou. Fala, não, ano que vem eu continuo aqui, eu fiz um pilar de cá, um pilar de cá, daqui a dois anos ou cinco anos, quando eu tiver dinheiro, eu completo a ponte. não funciona assim. Você desconstrói, você afasta os jovens. Agora, hoje, por exemplo, eu estava aqui na universidade, na entrevista aqui da universidade, na TV da universitária, o pessoal me perguntou, ah, e a evasão de cérebros? Já está existindo no Brasil por causa desse momento de crise? A gente tem elementos para dizer que sim, mas a gente não tem os dados ainda configurados, claramente, porque é um processo. Mas certamente vai aumentar. Certamente vai aumentar. já tem casos de vários jovens que já nos procuraram, dizendo assim, o que eu faço? Eu estou aqui na Europa, na universidade boa, fazendo um trabalho legal, eu quero voltar para o Brasil, como é que está a situação aí? Eu volto ou não? Como é que você fala para o jovem brilhante que está lá, inclusive com possibilidade de emprego local lá? Ou seja, a gente está formando muitos dos nossos jovens que estão hoje nas pós-graduações e estão vivendo uma realidade diferente daqui, quando voltarem para cá, se voltarem, vão se deparar com uma situação que vai possivelmente fazer com que eles vão tentar voltar. E muitos que estão aqui vão para lá. Agora, não é só a evasão de cérebros para fora que é um problema, o problema é o desbonte da ciência que está aqui. Então, isso vai afastar jovens para fazer outras áreas ou para buscar outros caminhos dentro da sociedade que não a produção científica, que para a gente é uma coisa essencial. Aqui, vocês veem, agora eu vou recuperar um pouquinho, que houve um crescimento substantivo no Brasil nas últimas, eu vou tomar 20 anos para não entrar nos períodos mais para lá, mais para cá, mas, digamos, de 20 anos para cá, a ciência brasileira com a criação de fundos setoriais, com um recurso maior na ciência e tecnologia, com a criação de várias outras iniciativas, as fundações de amparo à pesquisa do país que se espalharam por todos os estados que são responsáveis hoje ou eram por um terço do recurso para a ciência e tecnologia que vem dos estados, isso também é um fator importante, mas o Brasil chegou naquele décimo terceiro lugar do mundo em produção científica, em termos de, se você conta, trabalhos publicados, que é um indicador, que é falho, que é limitado, mas é um indicador importante. Vocês vejam que está longe do nosso poder e econômico que é maior que esse, a gente está atrás disso, mas se a gente pega outros indicadores, nós estamos muito para trás. Se a gente pega indicadores de formação em nível superior do Brasil, é um dos países mais atrasados da América Latina. Nós estamos atrás da Bolívia, em formação de pessoas, eu não estou descaracterizando a Bolívia, mas estou dizendo que país que tradicionalmente tem um atraso maior que o Brasil do ponto de vista econômico, ou do Paraguai. Bem, no Paraguai a gente está mais ou menos empatado, mas vocês vejam que isso foi uma coisa importante, esse esforço que veio do trabalho do CNPq, da FINEP, das Fundações de Aparapesquisa, de ter recurso continuado que fez isso. Vocês vejam os números, a produção, o número de artigos que o Brasil publicou. Hoje o Brasil atinge na hora de 2,8% dos artigos publicados no mundo. Se você for para a área de agricultura, de pecuária, o Brasil atinge 7%. Tem algumas áreas que o Brasil, inclusive, é um dos países que produz mais artigos e com mais impacto, porque tem outro fator também que é o impacto disso. O Brasil está baixo no impacto geral, que tem que ser melhorado, inclusive porque o Brasil, a ciência brasileira é pouco internacionalizada, a gente tem que cooperar mais com outros países, esse é o desafio que nós temos, mas esse crescimento é substantivo. se você compara com a América Latina, vocês vejam que, não comparei aqui com a Coreia, comparei com a América Latina, vocês vejam que o crescimento do número de publicações brasileiras é muito significativo se você compara com a Argentina, que já teve um sistema de ciência e tecnologia até mais avançado que o Brasil em um certo período da história, com o Chile, com o México, que são países que são mais ou menos similares ao nosso por várias razões. Mas o crescimento do Brasil foi substantivo e significativo. e tem esse que eu mencionei para você, esse dado, que nós tínhamos da formação de doutores em 1998, por aí, o Brasil estava formando 3 mil doutores. No ano passado formou 20 mil. Então, isso significa um número significativo de avanço das pós-graduações. A pós-graduação brasileira em 1998 estava mais ou menos distribuída assim. Vocês vejam que tinha vários estados brasileiros que não tinham pós-graduação nenhuma, principalmente na Amazônia e também no Norte. Odeste, mas agora, o último quadro da avaliação da CAPES de 2017, você já tem cursos de pós-graduação espalhados pelo Brasil inteiro e um número crescente desses cursos mestrado, doutorado, etc. E a qualificação também melhorando. Ainda precisamos de melhorar muito os cursos, o nível, digamos, desses cursos de pós-graduação. o total está aí. Vocês vejam que temos um crescimento de 59% no mestrado, de 94% no doutorado, no mestrado profissional que foi criado também mais recentemente, um crescimento muito grande. Então, temos um crescimento em todas essas áreas nesse período em relação a períodos anteriores. Isso é uma coisa significativa. A das universidades brasileiras, eu assinalei ali com a seta da Universidade Federal do Paraná. Então, isso aí é mais ou menos a avaliação da CAPES que tem falhas. Que tem falhas. É bom que se diga. As nossas avaliações têm deficiência, a gente tem que aprimorá-las, tem que discutir o que é avaliação com mais cuidado, etc. Mas não um indicativo geral que o Brasil agora já tem um número de pós-graduações de qualidade significativa e tem que continuar expandindo isso. E continuar aprimorando essas pós-graduações. Isso é um desafio para todos nós olharem esses números, pensar evidentemente em uma avaliação mais justa, digamos assim, mas também ver como é que a gente pode melhorar nesse aspecto. Isso foi porque teve uma CAPES criada na década de 50, um órgão de governo que foi, apostou nisso, na importância da pós-graduação, teve recurso para isso, teve avaliação cuidadosa e a gente criou um programa nacional importante. E eu estou dizendo isso porque o orçamento da CAPES esse ano é 5 bilhões. Eu estou lá no Conselho Superior da CAPES, discutimos isso várias vezes. O orçamento previsto para o ano que vem é 3,3. Cai de 5 para 3,3. Vocês vejam que é um corte brutal. Significa que a CAPES, que hoje faz também um trabalho importante na educação básica, o PIBID, foi um dos programas mais importantes da licenciatura brasileira nos últimos anos, significa que a CAPES, se ela for decidir e vai tomar essa decisão logo, no final desse ano, no começo do ano que vem, vai ter que decidir para onde vai botar o dinheiro do orçamento de 2018, que está reduzido em 33%. Significa que a CAPES vai manter os programas de pós-graduação com a mesma intensidade que está tendo e vai, por isso, tirar dinheiro da educação básica e o PIBID é o programa que tem mais bolsa lá, ou vai dividir com todo mundo e fazer prejudicar, ou seja, são escolhas complicadas. que vão ser tomadas nos próximos tempos. E nós estamos brigando para que essa escolha de Sofia não seja feita, porque a gente acha que as duas coisas são importantes. E se tiver recurso para isso, e tem, e tem, é porque às vezes é usado com prioridades outras que não aquelas que nós achamos que interessam para o país como um todo. Aqui vocês, também aqui das pós-graduações, não vou me estender mais, mas é importante notar que, vocês vejam, esses são os cursos de nível mais elevado lá da CAPES, vocês vejam que já tem alguns lá na Amazônia, ainda muito poucos. Toda a região amazônica ainda tem pouquíssimos cursos de pós-graduação que são de alto nível. Então, isso precisa de melhorar, precisa da cooperação de nós outros que estamos aqui e que tivemos condições históricas de desenvolver a ciência aqui, no sul e no sudeste, e ajudar os outros também. Então, se não, fica aquela política do Comida Pouca, Meu Pirão Primeiro, a gente pode comprometer o futuro do país se a gente adotar uma estratégia desse tipo. Então, é um ponto importante. Vocês vejam, o Ceará tem 12 cursos de alto nível na pós-graduação. Esse foi um trabalho importante nas últimas décadas no Ceará, tem o curso de física lá, de matemática, de química, dessas áreas e outras áreas que são cursos que ganharam uma qualificação bastante significativa. aqui, só para dar um exemplo também, um número que às vezes é falado para a gente e que é real, e que esse é um desafio enorme para o Brasil, que é a educação científica, a educação básica no Brasileiro, educação básica em geral, em particular, a educação em ciências. O nosso desempenho no teste PISA, que é um teste, tem também suas limitações e várias, mas, levando em conta esse teste, que é um teste de comparação internacional, vocês vejam que as notas do Brasil estão lá atrás. Esses indicadores são de 2015, eu acho, mas se repetiram agora nas últimas de 2016, esse aí, acho que é 2014, 2013, se repetiram mais ou menos o mesmo posicionamento do Brasil. Melhorou um pouquinho em ciência, melhorou um pouquinho em matemática, mas muito abaixo dos outros países. Quer dizer, os nossos estudantes que estão saindo, os estudantes com 15 anos brasileiros, têm uma condição, uma formação muito menor, de qualidade muito inferior ao que tem a maior parte dos países europeus, por exemplo, que estão na comparação. Agora, eu botei aquela estrelinha ali para mostrar para vocês qual é a média dos estudantes das escolas técnicas, federais, dos colégios militares, dos colégios de aplicação. É maior do que a média europeia. Ou seja, ou seja, tem solução. E muitos desses institutos, hoje, você pode dizer, ah, não, os alunos são muito selecionados. eram muito selecionados, mas já tem colégios como o da UFRJ que faz sorteio do pessoal para entrar. E depois de dois anos, os alunos que entraram por seleção ou os alunos que entraram por sorteio têm mais ou menos o mesmo desempenho. Por quê? Porque as pessoas têm capacidade, desde que as condições de educação sejam oferecidas adequadamente. Então, são instituições que têm laboratório, que têm ensino integral, que têm professores que ganham salão razoável, que estão lá dedicados para isso. Então, você tem todo um conjunto de fatores que parece com os colégios da Finlândia, da Dinamarca, de não sei aonde, que a gente sempre usa como referência. O pessoal fala, ah, os professores de educação básica na Finlândia, quase todos têm doutorado. É verdade. Agora, vai ver o salário deles. É igual o das universidades. Nós construímos um sistema que isso não acontece. Nós temos uma desvalorização brutal do professor da educação básica. Então, isso faz com que as pessoas fujam. muitos dos nossos alunos, eu sou professor também da licenciatura noturna lá na UFRJ, muitos alunos que a gente forma vão para as outras áreas fazer pagos para a engenharia, vão para a cópia, etc., porque ele está fugindo da educação básica. Na medida que ele tem uma formação mais adequada, não estou nem dizendo que o cara não deva fazer essa opção individual, mas eu estou dizendo que esse é o processo que nós estamos construindo aí de não valorizar a educação básica brasileira, que esse é um imenso desafio e que a universidade brasileira não pode ficar à margem disso, ela pode fazer muito mais que faz, já faz muito. E aqui, eu conheço várias iniciativas aqui do Paraná, grupos de trabalho na educação, na divulgação da ciência, etc., de vários processos que vocês já fazem, mas a universidade como um todo brasileira podia se preocupar mais com a educação básica, inclusive melhorando, dando mais condições para as licenciaturas, que não são estudantes de segunda categoria, como às vezes em alguns nossos departamentos eles são vistos dessa maneira. Então, esse processo, esse entendimento da importância da gente atuar na educação básica é também central. Aqui entram os índices também, esse é outro índice complicadíssimo, que eu mencionei para vocês, que o Brasil está em termos de conhecimento novo, de inovação tecnológica, está lá embaixo. E saiu esse índice agora, o índice global de inovação, que leva em conta vários fatores, e o Brasil está lá atrás, no 69º lugar. Vocês veem que a gente está em 13º na produção científica. Nós estamos em 69º, praticamente no mesmo grupo de países, na inovação. Por quê? Porque não tem uma conexão adequada com o sistema produtivo brasileiro. E nós não estamos apostando em produzir coisas novas, inovadoras. Então, tem uma tradição empresarial brasileira que não aposta nisso. Não se trata de culpar as pessoas individualmente, trata-se de entender um processo histórico e tentar fazer inclusive uma modificação política, econômica e cultural na cabeça das pessoas para poder alterar esse quadro. E a universidade tem um papel muito importante nisso aí. Vocês veem que o Brasil está muito atrás do Chile, da Costa Rica, do México. Uma das questões que... Aqui, engraçado, nesses índices, eu não vou entrar nos detalhes, mas nesses índices que medem esse índice global de inovação, quando você entra na parte de formação de pessoal, de universidade, o Brasil está bem. Ele está bem colocado. Onde é que a gente perde? Burocracia infernal. O Brasil perde. Ambiente de negócio. Lá para baixo. Iniciativa das pessoas para criarem coisas com risco. Lá para baixo. Ou seja, não é surpresa que esse resultado apareça. Agora, a universidade está fazendo o seu papel, poderia fazer melhor, na questão da qualificação de pessoal, que é um trabalho fundamental dela no mundo inteiro. um dos trabalhos fundamentais da universidade é formar profissionais qualificados em todas as áreas. Nessa carta que a gente entregou para o... Estamos levando o dia 10 lá em Brasília para todos os parlamentares, a gente aponta esse corte recente de recurso brutal que houve. Nós estamos hoje... Eu vou mostrar o gráfico para vocês. Isso aqui é mais ou menos o gráfico dos recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e agora Inovações e Comunicações, porque juntou os dois, um processo meio estapafúrdio, que nós fomos contra, mas tivemos até agora de engolir, mas vocês vejam que o recurso cresceu significativamente. E vermelho é fundamentalmente aquilo que o pessoal usou mais, porque em azul é o prometido, porque no Brasil se promete às vezes o recurso, mas na prática ele sabe que é complicado. Mas vocês vejam aquele vermelho como é que caiu ali. E eu até apontei ali, nós estamos hoje, os valores têm que ser corrigidos um pouquinho, com essa liberação de 440 milhões na sexta-feira passada, na segunda-feira, adicional para o Ministério, significa que a gente está na faixa dos 3 bilhões. A gente já teve 10 em 2010, nós estamos nos 3. Esse é um número. Grosso modo, é claro que o investimento para custeio, investimento em capital para a Ciência e Tecnologia, não é só o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações e Comunicações. Mas ele é o coordenador geral e é o principal agente para esse recurso federal. Então, isso aí caiu também nas FAPs. Quase todas as fundações de amparo a pesquisa caíram muito também. A minha FAPES lá no Rio de Janeiro, a Fundação de Amparo a Pesquisa do Rio de Janeiro está falida nesse momento. Não está pagando, as bolsas estão sendo pagas a duras penas e todos os editais estão parados e o Estado está devendo dar ordem de 500 milhões para a FAPES de recursos constitucionais que deviam repassar e não repassam. Eu não sei como é que está a Fundação Oralcária, mas imagino também... É claro que tem uma crise econômica também, o que faz que diminui a porcentagem de dinheiro para essas FAPs. Então, a gente não pode demonizar os dirigentes por causa disso, porque eles estão submetidos a uma lógica que é a lógica econômica mais geral. Mas, algumas estão exagerando, como é o caso do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo uma campanha muito grande para reverter esse quadro, em particular lá no Rio de Janeiro. Mas vocês vejam que isso saiu na revista Nature. Vocês devem ter visto dias atrás uma carta de 23 prêmios nobéis ao presidente da República, na semana passada, dizendo o quadro dramático da ciência brasileira. E eles dizendo não, isso é um risco muito sério para o país. E esses prêmios nobéis de química, de física, de fisiologia, de medicina, são pessoas da mais alta qualificação e não têm muito interesse. Quer dizer, eles têm um interesse genuíno, porque primeiro eles apostam que a ciência e tecnologia é importante, depois tem uma ligação com o Brasil, muitos deles, muitos deles trabalham com pesquisadores brasileiros, muitos deles sabem que se acabar o recurso aqui para a ciência brasileira, eles mesmos vão ser prejudicados nos seus grupos de pesquisas que têm cooperação internacional. Então, eles estão corretamente preocupados com isso. Agora, eu gostaria de saber qual vai ser a resposta do governo brasileiro. porque vai sair agora na Nature, nos próximos dias, a matéria com a carta lá dos prêmios nobéis. Qual vai ser a resposta? Não temos dinheiro? Essa resposta já não convence mais, porque quando a gente olha o orçamento da União, a gente vê muito dinheiro. Não vou nem entrar aqui na metade do orçamento brasileiro que vai para pagamento de juros, porque é monstruosa, é o único país do mundo que tem essa dimensão de recurso que vai para pagamento de dívidas, cujos juros, cujas taxas de juros são definidas pelos interesses maiores do sistema financeiro, que é o maior ganhador de dinheiro, digamos assim, nas nossas terras tropicais aqui. Mas vocês vejam que essa preocupação é da comunidade científica brasileira, mas é também da comunidade científica internacional. Então, esse, e aquele vermelho ali continua, porque vocês sabem que tem uma emenda constitucional 95, aprovada no ano passado, que é uma emenda chamada dos gastos, é como se o país abri mão de ser um país. Porque se você congelar esse valor por 10 anos, por 20 anos, vocês imaginam o que vai significar isso daqui a cinco anos. Talvez a gente não tenha a fazer um encontro como o de vocês. Teve quantos trabalhos aqui? Dois mil e tantos trabalhos. Pois é, o que a gente quer? Que daqui a 10 anos o trabalho da universidade tenha 3 mil ou 4 mil num crescimento normal, habitual, num crescimento de melhor qualidade, etc. Se isso aqui prossegue, eu não sou pitoniza. E mesmo porque eu adoro errar previsões para o futuro. Mas se a gente pegar os números cruz ali, nós vamos ver que encontros como esse aqui daqui a 10 anos vão estar minguados. Eu não sei a dimensão, mas vão estar. Ou vocês têm alguma dúvida disso? de cortar para 25% o recurso do Ministério, cortar o recurso da CAPES para metade e isso permanecer durante anos. Vejam as bolsas do PIBID, do PIBIC, que são os alunos que estão apresentando o trabalho. As bolsas de pós-graduação, os trabalhos dos pesquisadores, os laboratórios. Se isso prossegue por 10 anos, por 20 anos, nós estamos, nós estamos, e se nós não nos manifestarmos, se nós que temos essas informações, porque a grande população, a grande massa da população não tem, porque às vezes essa coisa vai, passa pelo crivo da mídia que tem outros interesses na história. Então, se nós não informarmos as pessoas, se nós não nos mobilizamos, quem vai fazer por nós? Então, nós temos um desafio, claro. Agora, nós temos muita gente, porque quando a gente fala assim, cada um de nós pensa assim, ah, mas é muito difícil. É muito difícil. E individualmente é muito difícil. Claro que individualmente ninguém vai reverter uma situação dessa. mas sabe quantos doutores brasileiros existem já trabalhando em pesquisa? 200 mil. Não é uma massa pequena. Sabe quantos estudantes universitários da Universidade Pública Brasileira existem? Mais de 2 milhões. Eu estou falando das federais, tem as estaduais. Nós temos uma massa de pesquisadores, de professores das universidades públicas significativa. Nós temos lá mais de 2 milhões de pessoas no Curriculates, que são pessoas que estão trabalhando em ciência técnica, os estudantes, profissionais. ou seja, essa massa não é pequena em termos até de presença política. Se a gente se mobilizar mais, se a gente se articular mais, nós temos condição de gerar soluções e se contrapor a esse processo destrutivo que nós estamos vivendo. Então, um apelo que eu faço para vocês todos aqui, cada um pode fazer. Essa história de passar para o outro também não resolve. Ah, eu não vou porque não sei o quê. Tá bom, você pode não ir aqui e colar. Mas eu acho que todo mundo pode fazer alguma coisa. Começar discutindo com os outros, com os colegas, os colegas que não estão aqui. E os colegas, essa universidade tem milhares de estudantes. Eu acho que é importante que discutam esses dados, porque isso afeta todos nós. É a carreira profissional dos jovens que estão aqui, dos pesquisadores como eu, mais cenas, que já estão saindo do pedaço, mas isso vai afetar tudo isso. Então, é importante, talvez aqui eu esteja fazendo mais, em Francisco, me desculpe, mais um discurso do que qualquer coisa e já estou alongando o tempo, mas eu vou caminhar para terminar. Eu vou só fechar com alguns dados importantes e discutir essa dimensão também atual de algumas ações que nós estamos querendo fazer, porque aí eu conto com a participação de vocês, com o envolvimento de vocês e com vocês gerarem novas iniciativas para a gente poder tentar reverter esse quadro. Aqui o CNPq, muitos de vocês aqui, quem aqui já teve alguma bolsa, algum recurso do CNPq? Por favor. Uma massa significativa. Olha ali como é que está o recurso do CNPq. Estava conversando hoje, ontem pela manhã, com o diretor do CNPq. O recurso que saiu agora para o Ministério, não dá para pagar o CNPq até o final do ano. Esse é o quadro. Portanto, estamos avisados de que a situação exige uma participação nossa, mas não adianta a gente ficar enfiando a cabeça na areia, porque não vai funcionar. Aqui a gente discute essas questões, não vou mencionar. Isso aqui é o recurso para o FNDCT, que é o fundo também importante. Vocês vejam como é que os recursos seguem essa lógica. Sobe, sobe, sobe agora. Começam a cair. E se continuar no patamar mais baixo, aí certamente a tragédia não vai ser pequena. O Brasil também teve um processo que vários professores aqui do Paraná estão envolvidos e pesquisadores. Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia foram aprovados 252, inclusive, por julgamento internacional. O dinheiro saiu para 101 financiados. Quer dizer, o dinheiro saiu é uma palavra muito forte, porque, na realidade, já foi cortado de 30% de início. Eu faço parte de um, sou vice-condenador de um. A metade do dinheiro viria da FAPES, que não tem dinheiro. Então, os nossos 19 INCTs do Rio de Janeiro já estão com 30% cortado. Depois, mais 50%. E o CNPq só pagou uma parte. Então, vocês vejam o que a gente está fazendo para um projeto que envolve, às vezes, centenas de pesquisadores, dezenas de instituições, inclusive muitas do exterior. Então, esse é um programa avançado da pesquisa brasileira, que começou de uma boa iniciativa e agora está seriamente ameaçado. Bem, aí eu mencionei também o da CAPES. Vocês vejam o recurso da CAPES nesses anos, como é que ele caiu. Em 2018, está previsto 3,3 bilhões e agora houve uma recomposição de recursos do MEC, mas possivelmente vai pouca coisa para a CAPES. Então, esse quadro pode, se permanece assim, a CAPES, como eu mencionei aqui, vai ter que tomar decisões difíceis, aonde vai utilizar esse dinheiro extremamente reduzido. aqui eu só chamo atenção, esse é um slide que eu roubei do meu, roubatilhei o tema agora, como é que é? É uma coisa assim? É um tema mais doce, não é? Isso é do meu colega Luiz Davidovich, que é presidente da Academia Baseia de Ciências, e aqui, em um dos documentos que preside um aponte para o futuro, que está por trás de muitas dessas artigos, dessa política econômica vigente, a palavra ciência e a palavra não é mencionada nenhuma única vez. Então, um documento de 50 páginas sobre desenvolvimento e um aponte para o futuro, que ciência não aparece, o que vocês acham? Ou é pinguela para o passado? Parece mais isso, porque, bem, nessa carta eu não vou mencionar, aqui, só para indicar um ponto importante para vocês, se vocês tiverem interesse, a gente lançou recentemente na reunião da SPPC uma pesquisa nacional, a terceira que a gente faz nacionalmente, como é que o brasileiro vê a ciência e tecnologia porque tem um fator importante nessa história, é a população que está lá fora que paga todos nós, inclusive os caras que estão em Brasília, o que ela pensa? Essa pesquisa é nacional e ela traz muitos dados interessantes, não vou aqui, vocês podem depois, ela está no site do CGE, podem lá olhar, mas elas dizem primeiro que os brasileiros declaram interesse em ciência, em tecnologia, um outro ponto é que os brasileiros têm muito pouco acesso à informação de qualidade, aquele verdinho aqui na direita são as pessoas que têm informação sobre ciência e tecnologia, a maior parte da informação vem via televisão, que é muito rala, mas a internet está crescendo muito, inclusive entre os jovens, a internet entre os jovens já passou a televisão bastante, o que alerta para todos nós aqui, tem um pessoal lá no litoral, Rodrigo, o pessoal que trabalha com divulgação científica, que as redes sociais e a internet hoje mobilizam muito um canal de informações enorme que a gente tem de apostar nesse canal, utilizá-lo muito mais para divulgação, para comunicação da ciência, para educação científica. Bem, eu não vou entrar nesses detalhes, mas esse resultado é importante, inclusive mostrei recentemente lá para o ministro e para vários do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, esse resultado que quando a população brasileira é perguntada se deve aumentar os recursos para a ciência e tecnologia, ela diz que sim, 80% em todas as camadas sociais, mesmo sabendo que isso significa tirar dinheiro de outras áreas. Ou seja, essa história de que as pessoas só defendem o próprio coisa não é tão verdade assim. É claro que isso não é uma relação direta, a gente tem de pesar isso, mas essa é uma informação significativa. Ou seja, se a população brasileira, o que ela diz nessas pesquisas fosse ouvida, a política definida lá no Congresso Nacional seria outra. Estou falando só do aspecto da ciência e tecnologia, a gente sabe que outros também. Mas aqui, significa que esse é um ponto que nós vamos levantar para os parlamentares na semana que vem. nós vamos ter lá um encontro, vamos ter audiência pública, vamos ter uma manifestação dentro do Congresso para denunciar esse quadro e nós vamos dizer para os parlamentares, olha aqui, a população brasileira pensa, vocês não estão representando a população brasileira? Vocês não foram eleitos para isso? E como é que vocês estão em medidas que são tão radicalmente opostas àquilo que tem uma percepção coletiva em todas as pesquisas que são feitas? Não sei se esse argumento funciona, mas a gente vai usá-lo. Eu não vou entrar nos detalhes, eu só queria dizer que existe também uma série de documentos, porque às vezes as pessoas dizem, ah, mas não tem projeto para ciência e tecnologia no país. Tem, tem projetos. Isso aqui foi a quarta Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia feita em 2010, que tínhamos lá quatro mil participantes de todos os setores sociais, dos empresários, da comunidade científica, dos setores sociais, de ONGs, de pessoal do meio ambiente, etc., que gerou um documento de uma perspectiva para a ciência brasileira, que está traduzida nesse livro azul, que eu sugiro que vocês, analisem, ou tenham, inclusive, como motivo de discussão. E, infelizmente, várias daquelas sugestões que eu até já mencionei aqui, não foram adotadas. Lá tem algumas sugestões, inclusive, para a universidade, que eu acho que a universidade brasileira tem que mudar também. A universidade brasileira, às vezes, é muito atrasada, é muito conservadora, é muito parada. É claro que a ciência e a universidade têm que ser uma coisa conservadora no sentido seguinte, a gente tem de conservar os conhecimentos e coisas novas, a gente tem de confirmar para a gente aceitar também. Não é qualquer coisa que venha, ainda mais em ciência, você tem todo um procedimento. Então, isso é uma coisa importante da ciência, mas ela é uma coisa fundamentalmente inovadora. E, às vezes, a universidade é muito burocrática, muito fechada, tem dificuldade de acolher ideias novas, resiste a isso. É claro que tem um grau de resistência, mas a gente tem de tentar ter mecanismos que a gente seja mais aberto. Aí, nessa coisa, tem várias sugestões para a universidade brasileira, que eu não vou mencionar aqui, mas, por exemplo, a revolução da educação básica, a questão também da apropriação, da divulgação da ciência para a população, que é uma coisa importante. Todos os países do mundo desenvolvido têm redes de museus de ciência, que o Brasil são muito raros. Tem várias iniciativas, a gente já melhorou nos últimos anos. Tem agora o Ciência Móvel lá, não vou nem falar, a gente está construindo... É bom não falar, de veículos que levam ciência para outros municípios, para o interior do Brasil, mas isso são iniciativas importantes, mas que estão sendo... O risco agora era de elas serem desconstruídas dentro desse quadro. Bem, eu botei esse bicho aqui, não foi para assustar para vocês, não, porque ele já nos assusta todo dia. Isso aí eu batizei de 8666, porque a besta do apocalipse é 666. O Brasil tem 8666, então é dose, porque a gente tem uma burocracia excessiva, a gente tentou obrigar uma das coisas que essa emenda constitucional 85, a gente conseguiu aprovar em 2015, que flexibiliza o uso de recursos para ciência e tecnologia. Então, tem um artigo lá que diz aí que a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria para programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Isso está dentro da Constituição brasileira. no Brasil é um país meio louco. Você tem que botar na Constituição que você pode ter autonomia para usar o dinheiro do projeto de pesquisa. Em qualquer país do mundo, isso é óbvio. Aqui a gente tem de brigar para botar na Constituição. E mesmo botando na Constituição, isso desde 2015 até hoje não foi regulamentado, porque o Ministério do Paralentamento é contra, porque quer manter os seus controles. Então, a gente está em uma briga, agora espera-se que até o final do ano seja regulamentada essa legislação do chamado marco legal para a gente ter um pouquinho de flexibilidade no uso do recurso público no Brasil, porque nós não temos. Para não falar de importação de equipamento, de insumos, etc., enquanto o pesquisador lá fora faz isso em dois dias, ele vai lá na internet e está lá o produto no laboratório dele, aqui o cara gasta um ano enquanto chega. Então, é um negócio, é uma desproporção abissal. E depois nos cobra uma capacidade de produzir coisas novas numa condição dessa. Então, Francisco, eu vou acabar rapidinho. Eu só queria lembrar que a gente tem feito várias manifestações, isso aqui são só cartas recentes que a gente mandou, a SPC manda, a Academia Brasileira de Ciência, a Sociedade Científica manda, mas o nosso potencial de mobilização também é esse. Nós não somos, inclusive, sindicatos que têm mais poder de fogo nos seus locais de trabalho. As sociedades científicas são diversas. A gente usa muito convencimento, mas esse convencimento não está funcionando. então a gente continua insistindo, porque o nosso papel é continuar a insistir. Mas aqui vocês vejam que a gente criou um tesourômetro do conhecimento, esse está no Rio de Janeiro e Brasília, em Belo Horizonte, que aponta quanto se cortou para a ciência e tecnologia nos últimos, desde 2015 para cá. Então, está lá, o número está subindo, o número está subindo. Se você compara com o número da dívida, o pessoal, a gente falou assim, vamos fazer um outro que tem ali um outro cartaz, um outro painel com dinheiro que está saindo para outras fontes. Dívidas, não dava, porque nós não temos dinheiro para botar o tamanho do painel, porque ele vai ser tão grande, porque os números são tão grandes, que o recurso para a ciência e tecnologia, a gente pode pensar que é muito grande, mas quando a gente compara com esses outros, ele é, de fato, pequeno. A gente tem feito essa marcha pela ciência, nós vamos ter agora a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia daqui a alguns dias, que o tema é a matemática está em tudo, e eu tenho chamado a atenção dos colegas, estive lá na coordenação dias atrás dos coordenadores da Semana no Brasil inteiro, eu só lembrei para o pessoal que cortes em ciência e tecnologia, cortes nos recursos, cortes nos orçamentos, é também matemática. Então, vamos discutir também, não é? A matemática não está em tudo, está nos orçamentos, a gente precisa saber os orçamentos da União, como é que são decididos aqueles números lá. Pode ser uma coisa parecendo meio técnica, mas eu acho que a gente, como cidadão, tem o dever de saber esses números e porque é o recurso da sociedade brasileira que está sendo usado ou mal usado para lá ou para cá. Bem, eu só vou fazer a última convite para vocês, é essa manifestação que nós vamos fazer no Congresso Nacional no dia 10 de outubro, as sociedades científicas todas, os reitores das universidades federais, das universidades estaduais, de vários, é uma das últimas tentativas nossas esse ano. Por quê? Porque o orçamento de 2018 vai ser fechado agora em outubro, possivelmente. Então, nós estamos numa campanha pesada para tentar que o orçamento do ano que vem não seja tão dramático e tão drástico como foi desse ano. Mas não é trivial. Os interesses do orçamento brasileiro são muito grandes. Então, convencer, nós temos deputados e senadores que têm sensibilidade, mas tem uma grande parcela que age em função de outros interesses que não levam em conta esse interesse que a gente acha que é fundamental para o país. eu termino aqui, eu comecei com Einstein, vou terminar com uma mulher importante na ciência mundial, a Tui Uiu, que é um nome meio pantaneiro, que ganhou o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia e ela falando sobre a responsabilidade nossa também com o bem-estar das pessoas e que a educação que ela teve foi fundamental. Ela ganhou o prêmio Nobel, não sei se vocês sabem, inclusive por um trabalho que ela fez com conhecimentos tradicionais da China. Ela pegou livros de séculos atrás e analisou aquilo, fez uma análise científica muito significativa, muito cuidadosa, durante décadas, inclusive no interior da China e ganhou o prêmio Nobel. E teve uma postura muito importante de resgatar a importância da educação que ela recebeu no país para essa premiação dela. E eu termino com esse poema lindíssimo do João Cabral que é que de fato um galo sozinho não tece uma manhã. Mas se nós todos nos juntarmos, a gente pode construir uma manhã mais radiosa porque a nossa população, o nosso povo merece, o nosso país também. Nenhuma madrugada dura para sempre. Então a gente tem de, agora a gente tem de construir uma perspectiva diferente. E os jovens que estão aqui certamente vocês são o pessoal qualificado para construir uma nova perspectiva para o país na ciência, na educação e na cidadania. Muito obrigado. senhoras e senhores, gostaríamos de agradecer a palestra do professor Ildeu Moreira e convidar a subir ao palco a excelentíssima vice-reitora no exercício da reitoria da Universidade Federal do Paraná, professora doutora Graciela Inês Bonzon de Muniz e o pró-reitor de extensão e cultura da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Leandro Franklin Gosdorff. Neste momento, convidamos a excelentíssima vice-reitora, professora doutora Graciela Inês Bonzon de Muniz para fazer a entrega de uma lembrança ao nosso palestrante, professor Ildeu Moreira. Dando continuidade, convidamos para fazer uso da palavra o professor doutor Leandro Franklin Gosdorff, que fará juntamente com a professora Graciela o encerramento da nona semana integrada de ensino, pesquisa e extensão. Boa tarde a todas e todos. E rapidamente, queria deixar umas palavras para o encerramento dessa CIEP. E queria primeiramente agradecer a presença do Ildeu aqui com seu diagnóstico, seus dados, suas palavras, que só nos deixa um tipo de ação, que é se mobilizar. E já convido a todos a permanecerem para o nosso ato em defesa da ciência e da universidade pública. Segundo que também queria agradecer muito e entender de que depois de dois dias de debate, esse espaço da CIEP tem sido um espaço privilegiado, que eu acho de reconhecimento e de autoconhecimento da nossa própria comunidade acadêmica. Um espaço que, a hora que a gente se encontra em nossas salas para debater ensino, pesquisa e extensão, conexões se realizam. E essas conexões têm que se realizar para além dessas salas de aula, que elas permaneçam nos próximos anos até a próxima CIEP e que a gente construa aí um futuro para a nossa Universidade Federal do Paraná. Quero também aproveitar e agradecer a todos que participaram da organização da CIEP. Primeiramente, a toda a equipe da Proec, principalmente em nome de Maria Virgínia e Dione, que tiveram à frente não só da equipe da Proec, mas de toda a comissão organizadora dessa CIEP. Muito obrigado a vocês. Queria também agradecer a equipe da Prograde, ao pró-reitor Eduardo Barra e também a Catarina e Letícia, que foram fundamentais pela Prograde na construção da CIEP. Também queria agradecer a PRPPG, na pessoa seu Francisco Mendonça, nosso pró-reitor, e também de Larissa, Mariana, Henrique e Juliana, que muitos nos auxiliaram na equipe e na comissão organizadora. Quero agradecer também a todos os diretores do setor que nos apoiaram, agradecer também ao CCE, que instituiu essa nova forma de a gente pensar a CIEP totalmente digital e virtual, e também quero agradecer a todos os bolsistas que, de uma forma ou de outra, colaboraram aqui com a CIEP. E, para terminar, só pensando no tamanho dessa CIEP, falar a vocês alguns dos dados parciais que nós temos da CIEP, sem ainda a Palotina e CIEP, que começam suas atividades a partir de amanhã. Tivemos, nessa CIEP 2017, mais de 6.400 ouvintes que passaram em qualquer tipo de atividade durante a CIEP. Tivemos mais de 4.400 autores de todos os trabalhos apresentados durante a CIEP. E tivemos mais de 777 pessoas envolvidas em bancas, entre monitores e avaliadores. Por isso que podemos dizer que a Universidade Federal é grande e ela continua a ser grande em razão de vocês. Muito obrigado. E, para finalizar a nona semana integrada de ensino, pesquisa e extensão, convidamos a excelentíssima vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, professora doutora Graciela Inês Bonzon de Muniz, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a cada um e a cada uma daqui presentes, principalmente a vocês, estudantes, que fazem parte deste evento que é importante, o mais importante da instituição. Queria parabenizar pela palestra brilhante, doutor Hideo, que realmente você colocou tudo o que nós estamos passando e como nós temos que lutar para conseguir acrescentar e tornar o Brasil um país mais puxante, onde ele deveria estar há muito tempo. Nós temos que recuperar isso. Queria cumprimentar o Leandro e parabenizar você na salva de palmas, principalmente para a coordenadora, a professora Virginia e a Dione, por a excelente apresentação. Ao professor Francisco, a toda a equipe da Projetoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ao professor doutor Eduardo Barras também. E uma salva de palmas para todos os estudantes que fizeram essas belíssimas apresentações. apesar do momento de crise que nós estamos vivendo, isso nos permite começar a repensar que nós temos que mudar e as mudanças têm que começar no ensino e principalmente no ensino básico e na universidade. nós temos que centrar mais nos estudantes. Os estudantes têm que aprender a observar mais a natureza que praticamente como o prêmio Nobel ela foi a buscar nas fontes, porque tudo já existe, nós temos que recuperar nossa história, recuperar nossa riqueza, que nós temos uma floresta, como sou engenheira florestal, temos uma riqueza importante que nós temos que valorizar o que nós temos aqui e como a ciência há contribuído. O Brasil tem que aprender a sair dessa parte importante, de ter um nível mais importante dentro da inovação, da ciência e de participar mais, de participar muito mais antigamente. Ontem estive na inauguração do primeiro centro de inovação, de tecnologia e empreendedorismo, onde se fez uma parceria pública, privada, estavam todos os empresários presentes, os municípios presentes, estado de Xandaya, Mandaraguí, vários outros municípios e realmente onde todos eles doaram formas de equipamentos para criar esse centro de inovação, tecnologia e empreendedorismo. então nós estamos trabalhando marco legal, nós temos que seguir lutando para facilitar, porque senão nós vamos ter recursos, porque os recursos têm que vir, sim, das empresas, elas têm, é importante nós estarmos dentro delas, porque nós temos a obrigação de gerar empregos, a universidade tem que formar recursos humanos para gerar empregos, e como o senhor falou, nós formamos um engenheiro e mil oitocentos advogados, alguma coisa está errada nesse sistema. Então, não quero dizer que não seja importante, tudo é importante, mas o país tem que formar mais engenheiros e a base, a base de toda a ciência é a língua, a matemática, a física, a química e a biologia, e em base a isso se constrói toda a outra parte da ciência. Agradeço a todos, a cada um de vocês por aqui presentes e espero que o ano que vem a gente chegue aos 5 mil trabalhos com a presença de todos e quero agradecer também a todos os professores aqui presentes que acompanharam esses estudantes e vocês vão fazer a diferença na nossa universidade. Obrigada a todos e uma salva de palmas para todos. Senhoras e senhores, ao encerrarmos a nona CIEP, nós agradecemos a presença de todos e todas durante essa semana de trabalho. Neste momento, nós convidamos o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Francisco de Assis Mendonça, que será o mediador do Manifesto em Defesa da Ciência da Universidade Pública Brasileira para dar início a este ato. Pessoal, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vocês devem estar se questionando o porquê de um manifesto. Durante a reunião da SBPC em Belo Horizonte em julho, nós tivemos presentes e, naquele momento, a nossa universidade pedia apoio a todas as outras instituições para a defesa dela mesma. Vocês vão se lembrar, por volta do mês de junho e julho, houve a intenção de um deputado em desconstruir a universidade, o NILA, e, ao mesmo tempo, desintegrar parte da Universidade Federal, criando uma outra universidade no oeste do estado, ferindo totalmente a autonomia da nossa universidade. Foi um movimento que nós tivemos que ir à luta e buscar apoio para a defesa da nossa universidade. Mas, especialmente nesse ano de 2017, com os cortes generalizados na ciência, o professor Ildeu mostrou de maneira muito apropriada muitos dados preocupantes, nós temos sofrido esses cortes diretamente na gestão da universidade. Ao mesmo tempo que sonhamos com o ensino de melhor e mais profunda qualidade, de inserção social cada vez mais importante, nos deparamos, enquanto instituição, com um momento gravíssimo da história brasileira e que se rebate nessa instituição como nas outras também. E é nesse sentido que essa crise nos faz realmente cada vez mais apelar para trabalharmos conjuntamente em defesa da universidade pública, a nossa é mais uma das universidades públicas e das importantes universidades brasileiras, e em defesa efetivamente da ciência haja visto todo esse desmonte que parece estar sendo orquestrado contra o desenvolvimento do país no sentido de uma sociedade de muito melhoração, autoconhecimento para um desenvolvimento equilibrado, um desenvolvimento mais justo. E é nesse sentido que apareceu a ideia do manifesto. Em Belo Horizonte, em julho, na presença do professor Ildeu, que naquele momento tomava o posto da SBPC, nós, pela universidade, pedimos o apoio da SBPC e que nos ajudasse à defesa dessa universidade. A SBPC votou, no final da reunião, uma moção de apoio e defesa desta universidade, da sua integridade, e eu agradeço de pronto para o professor Ildeu, de público, aquele apoio que foi dado na moção defendida e aprovada na SBPC, e continuamos nessa luta aqui na universidade em defesa dela mesma, em defesa da ciência. O segundo semestre, neste segundo semestre, os problemas se agravaram, nós temos recebido cada vez mais cortes, tem sido cada vez mais difícil a gestão e a defesa dessa nossa instituição e da ciência. E é nesse sentido que nós, dando sequência àquela reunião de julho, trabalhamos no sentido de chamar um manifesto. Para esse manifesto, nós chamamos as instituições acadêmicas, o que representam a nossa universidade, para estar presentes. Nós convidamos, claro, a SBPC, nossa parceira, nessa luta, a SBPC fazendo um papel brilhante na sua história, mais uma vez. Convidamos a Associação de Professores, que veio aqui na presença do professor Herman. Convidamos o CIN de Teste, creio que a Carla ou o José Carlos vai falar pelo CIN de Teste. Convidamos o DCE, eu creio que a Sara deve estar presente também, ela foi designada para falar em nome do DCE. E depois dessas entidades, nós vamos efetivamente abrir a palavra a mais alguém de vocês que representando instituições queira se manifestar. Mas antes de chamá-los a compor essa mesa, é um ato, um ato de manifesto, nós vamos assistir a um pequeno vídeo que foi feito ontem pelo professor Ricardo Marcelo, reitor da nossa universidade. Ele teve que viajar essa manhã, ele está em Brasília, nesse momento, tentando, em mais uma das lutas, a defesa dessa universidade, em gabinetes de deputados, junto a parlamentares, para conseguir verbas e mais verbas para essa educação e defender essa instituição. E foi uma convocação de última hora, ele teve que viajar, ele se desculpa perante a todos vocês, mas, correndo, ontem ele gravou um vídeo que nós vamos começar o manifesto com o vídeo dele, muito pequeno, e depois eu convido vocês para virem até a mesa e nós fazermos o nosso ato. Então, eu peço, por favor, Pedro, que você apresente o vídeo para o senhor Ricardo. Caras e caros, gostaria inicialmente de cumprimentar, de modo especial, as autoridades que estão presentes nesse ato, bem como os representantes das três entidades das categorias que compõem a nossa UFPR. Cumprimento ainda a querida vice-reitora, Graciela Bolzon, e toda a equipe que esteve por detrás, desde que é o maior evento interno da UFPR, em especial os três pró-reitores das chamadas áreas FIM, Eduardo Barra, Francisco Mendonça, Leandro Gosdorff. Eu cumprimento ainda a querida professora Maria Virginia Cremasco, organizadora de toda a CIEP, e toda a equipe que realizou esse grande evento. Compromissos em Brasília, ligados precisamente à necessidade de contornar nossos pesados cortes orçamentários, me impedem de estar presente com vocês hoje. Mas saibam com certeza que coração e mente, nesse ato em favor da ciência, estão aí com vocês. Especialmente agora, nesse momento de profundo questionamento sobre a viabilidade e a produtividade das universidades públicas, vemos um evento como este reunir milhares de estudantes, professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, provando que a Universidade Federal do Paraná é propulsora de saberes e se mantém, sim, na vanguarda da produção científica do país. Chegamos num tempo que é necessário reafirmar o óbvio e fazer isso com força. Não temos um futuro para o Brasil sem pesados investimentos em ciência. Sobretudo num país como o nosso, em que o conhecimento é massivamente produzido pelas universidades, não teremos esperança de dar um salto para adiante sem que as universidades públicas sejam consideradas como protagonistas da ciência e tecnologia. E isso se faz, em primeiro lugar, com aportes de recursos. É necessário relembrar que até mesmo um futuro econômico melhor para o nosso país passa incontornavelmente por pesados investimentos em ciência e tecnologia. E, portanto, na sua usina produtora privilegiada, a universidade pública. Ciência não é algo etéreo e estranho às nossas vidas. ciência está nas refeições que cada um tem em cada dia, está em cada momento de entretenimento que experimentamos, está em cada estratégia para que cada um se cure de alguma doença, tenha uma vida melhor e mais longa, está contida em cada objeto que usamos, está na lógica das trocas que fazemos, deve estar em cada discussão que temos sobre cidadania e sobre uma vida melhor e mais justa no nosso dia a dia. Por isso, a Universidade Federal do Paraná se une nesse movimento nacional pró-ciência, pró-tecnologia e pró-educação superior a fim de fortalecer a conexão entre universidade e sociedade e incentivar seus profissionais docentes, estudantes de graduação e pós-graduação e servidores técnicos que se dedicam a esse labor de promover as soluções que a sociedade precisa. Sigamos firmes e determinados em fazer a melhor universidade pública possível. Sigamos firmes e determinados em mostrar a grandeza dos nossos quase 105 anos de história. Sigamos firmes e determinados para fazer a cada dia a melhor Universidade Federal do Paraná. As palavras do reitor elas nos fortalecem nesse ato, ele nos deixa exatamente essas palavras para que a gente faça o ato e que a partir dele e com ele a gente possa realmente desenvolver uma luta mais efetiva e mais direta em defesa dessa universidade e da ciência brasileira. Eu gostaria de convidar para compor a mesa para essa manifestação que será rápida. Então, o professor Hildel Moreira, o presidente da SBPC, que nos honra com sua visita. A professora Elisabeth Schwartz, que representa aqui, eu lhes apresento a representante da SBPC local, Paraná, Curitiba. O professor Herman, que representa aqui a Associação de Professores da Universidade Federal do Paraná. A servidora Carla Cobalchini, que aqui representa o CINDITESTE. e a estudante Sara, que aqui representa o DCE, representa os estudantes. A ideia desse ato, extremamente simples, no sentido exatamente de nos fortalecermos enquanto aqueles que, em primeiro lugar, defendem a universidade, são instituições ligadas à academia, à universidade, e nós pensamos que, ou prevemos que, cada um pudesse manifestar rapidamente, em torno de dez minutos, apenas com uma saudação, para marcar esse ato, que deve se juntar aos inúmeros outros atos que a ciência brasileira está fazendo na sua autodefesa, na defesa do desenvolvimento da nação. Então, vamos passar inicialmente ao professor Hideo, e, na sequência, passamos aos demais. Muito obrigado, Francisco, agradecer muito aqui, depois das palavras do reitor, e também eu já falei demais aqui, eu só queria reenfatizar aqui a posição da SPPC, obviamente, estar junto com vocês nisso aqui, nós temos interagido bastante com a ANDIF, com os reitores das universidades federais, a Bruen, os reitores também das universidades estaduais e municipais, e com o Conselho de Ciência, os secretários de Ciência e Tecnologia dos vários estados, as fundações da Parapis dos vários estados, a Academia Brasileira de Ciência, e as muitas entidades que fazem parte da Comunidade Científica Brasileira, a Sociedade Brasileira de Química, está aqui o Aldo, que é presidente, tem várias outras sociedades aqui certamente presentes, e que nós vamos dar, o meu ponto aqui, é fundamental, é a gente primeiro parabenizar vocês por essa iniciativa, e que a SPBC vai dar, obviamente, toda, estamos aqui participando com vocês, vamos dar toda a divulgação possível a isso, e a gente, como a gente tem no Congresso Nacional, no dia 10, uma manifestação importante, vai ser também significativo que isso aqui chegue aos deputados e aos parlamentares do Paraná, isso faz diferença, a gente sabe que essa pressão, nós estamos insistindo em fazer a pressão diretamente naqueles parlamentares que têm a sua base nos estados, porque isso a gente consegue às vezes fazer com que as posições políticas sejam modificadas, porque quando os argumentos são muito gerais de pessoas de outros estados, a gente sente que às vezes não funciona tão bem, então é fundamental fazer uma pressão em cima dos parlamentares desse estado, os federais, os estaduais, porque vocês também têm a questão do orçamento do estado proximamente, então a SPBC eu só queria reafirmar que a gente está do lado de vocês, essa luta é nossa comum, e esse manifesto a gente vai dar toda a divulgação e também sugerir que outros estados façam de maneira similar outras universidades, para que a gente possa estender isso para todo mundo, na medida que a gente tiver uma participação mais intensa de todas as universidades brasileiras, isso certamente vai contribuir para alterar essa situação que nós vivemos. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos, agradeço a participação enquanto Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Secretaria Regional do Paraná, estou vendo várias faces conhecidas, e, na verdade, a gente sempre se prontifica a vir trabalhar de novo, como alguns alunos que eu estou vendo aqui, sabem da minha posição de unir, procurar discutir cada vez mais a universidade e, por contraponto, a sociedade como um todo, em vista desse nosso compromisso, quem chega ao terceiro grau, de dar retorno à sociedade. E, queria complementar, que já foi falado aqui, de todas as ciências, mas, principalmente, da área que pensa em profundidade, as ciências humanas, que eles também são extremamente participantes da construção desse pensamento da política do Brasil, e que, no momento, nós estamos precisando muito dessa união de todas as áreas do conhecimento. E, onde elas estão? Elas estão na universidade. Agradeço muito a presença de todos. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a gestão da reitoria em nome do professor Francisco, que foi o que nos contatou para fazer esse convite, dar uma saudação a toda a mesa, SBPC, Cinteteste, DCE. E, professor Hideo, nós queremos ser mais um galo. Como o senhor terminou, o nosso papel é total do diálogo no sentido de a gente acreditar e defender em todas as suas formas e forças a universidade pública. Porque a gente entende o papel social que ela tem perante a sociedade como um todo. Então, a gente queria deixar em nome da PufPR essa clara noção de que nós estamos aí nesse processo para construir. Mas a gente também tem algumas coisas a comentar. Eu estava pensando aqui nessa fala e lembrando que a gente tem dentro do sindicato uma bandeira que é em defesa incondicional universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Bandeira essa, lembrando que foi criada e começada a trabalhar nos inícios dos anos 80. E olha só como a história nos mostra alguns percalços. Quer dizer, para muitos ainda entendem que essa bandeira é uma bandeira já desgastada, mas a gente é só olhar o cenário que estamos vivendo hoje e me parece que é uma bandeira extremamente atual. Uma bandeira que a gente não pode esquecer. Quer dizer, essa universidade de acesso que atenda essencialmente às demandas sociais, às demandas de uma sociedade efetivamente democrática, autônoma e que tem uma projeção da sua ciência no seu sentido da sua soberania nacional. Então, é uma bandeira que a gente não vai abandonar nunca, enquanto isso não for garantido a todos. E, com isso, a gente tem alguns motes que também levam em decorrência isso, que é as nossas bandeiras como a questão do tripé, do ensino, pesquisa e extensão, que a gente entende que o progresso da ciência, esse desenvolvimento da ciência se dá somente nessa junção, nessa unidade efetiva do ensino, da pesquisa e extensão, dessa questão de que esse conhecimento produzido, ele tenha que efetivamente atender essas demandas sociais, não somente ao mercado, não somente produzir uma mercadoria para ter uma relação direta na sua reprodução, como também atender as demandas das condições de trabalho docente. Quer dizer, os cortes não afetam somente a pesquisa, como foi falado anteriormente, mas afetam todo esse tripé, todas as condições efetivas, não só no processo de transmissão do conhecimento, mas também no seu processo de construção do conhecimento. Então, não só o Andes, como a PuffPR, em todas as ações que forem necessárias para garantir essa raiz da universidade, ela estará junta e estará propondo, como também construindo esse processo que para nós é extremamente coletivo e importante. E um pouco a gente fica, em certa parte, o professor Francisco fica um pouco triste pelo fato de a gente terminar uma semana tão rica, com tantos trabalhos, que reproduz profundamente o papel que nós temos em todos os sentidos da universidade, fazermos um esforço desse manifesto e a gente vê uma plenária relativamente esvaziada. Claro que o papel de todo mundo aqui é extremamente importante, mas a nossa esperança é que quando a gente vá fazer qualquer ação que defenda essas condições da universidade que a gente tivesse gente aí para o lado de fora do auditório, como se fossem ações que fossem meramente individuais e não coletivas e que não afetassem desde o aluno da graduação, da educação básica, sem esquecer isso, da educação básica ao seu pós-doutorado e, consequentemente, à ciência. muito obrigada. Oi. Boa tarde a todos e todas. Em nome do Sinditeste, do sindicato que representa os técnicos administrativos, não só da UFPR, mas também da UTFPR e da UNILA, queria saudar a mesa presente, agradecer o convite também do professor Francisco, porque esse tema para nós não é novo, a gente vem acompanhando ao longo do tempo os cortes de recursos para a educação, em específico, para a educação superior, mais de perto. Esse novo recorte referente à pesquisa e à ciência, a gente também acompanha com bastante atenção, porque a gente sabe do papel que tem a pesquisa e a ciência, inclusive, em ajudar o país a passar por um período de crise, um período em que a miséria aumenta, em que as condições de vida e de trabalho ficam cada vez mais precárias, e a gente sabe que não consegue sair dessa fragilizando e enfraquecendo ainda mais a produção do conhecimento e a produção de alternativas para sair dessa crise. Então, para nós, é importante esse debate, também como o professor Herman colocou aqui, não é uma pauta nova para nós, trabalhadores das universidades, a gente sempre inseriu em cada movimento, em cada greve, em cada paralisação, em cada manifestação, a defesa da universidade pública, da necessidade do Estado brasileiro manter a universidade de forma pública, gratuita, porque a gente sabe que o acesso à universidade, inclusive as políticas que foram implementadas nos últimos anos, de abrir a universidade para setores que historicamente foram excluídos da universidade, hoje, com certeza, dão uma nova cara para a universidade, tornam ela mais próxima dessa sociedade para quem a gente se pretende trabalhar, e são necessárias para manter esse perfil de universidade pública. Então, a gente quer, sim, manter recursos, acho que também é comum para todo mundo aqui, saber a importância de ter um recurso público, e não de depender de interesses privados no momento de você desenvolver qualquer projeto de pesquisa relacionado à ciência, porque só o recurso público é que garante que você possa ter um pensamento livre, realmente produzir algo que tenha única, ou que tenha como objetivo principal o interesse público acima do privado, ou seja, aquilo que vai atender uma comunidade inteira e que não necessariamente tenha que ter um interesse mercadológico para ser desenvolvido. E para nós, técnicos, na esteira dos cortes, a gente quer trazer aqui que, tão nefasto quanto é o corte diretamente na verba direcionada para a educação superior, é também a ameaça que nós, servidores das universidades, estamos sofrendo com medidas do governo que, primeiro, tentam expulsar os servidores do Serviço Público Federal através de programas de demissão voluntária e também de medidas de redução de jornada com redução de salário, segundo, que tentam, tem medidas tramitando no Congresso Nacional que retiram a estabilidade do Serviço Público, retiram a estabilidade dos servidores, que é isso, inclusive, que nós tanto apreciamos, não pelo conforto que isso traria ou traz a qualquer trabalhador, mas porque isso que garante a nós executarmos um trabalho independente, autônomo e que não se subordina às políticas de governo. Nós temos um compromisso com a universidade, e por causa da estabilidade, nós podemos estar aqui hoje fazendo esse manifesto. Porque se não tivéssemos a estabilidade, sequer poderíamos dizer o contrário do que o governo pensa e implementa, porque já estaríamos na rua nesse momento. Então, é muito importante a defesa das condições de trabalho dos servidores da universidade. Nós, apesar de sermos técnicos e, às vezes, o olhar da universidade, só perceber docentes, estudantes, nós temos compreensão profunda do nosso papel dentro da universidade. Nós sabemos que nenhum laboratório consegue trabalhar sem que o técnico esteja lá para garantir que aquele laboratório seja aberto, que os materiais estejam acessíveis, e nós vemos, no dia a dia, a escassez de recursos que, sim, afeta a todos, estudantes, técnicos e docentes. Agora mesmo, nós estamos fazendo uma assembleia no Politécnico e o relato é que não tem giz para escrever no quadro, não tem caneta para escrever no quadro branco, não tem papel para impressora. E, se nós formos olharmos para outro espaço da universidade, que é o Hospital de Clínicas, que são os hospitais universitários, 45 ao total, e que são fundamentais, inclusive, para a pesquisa, você vê uma situação muito mais dramática, com a ausência de materiais básicos para a assistência mais básica que você tem no hospital, a ausência de filtro para a bolsa de sangue, a ausência de luvas para você utilizar, a ausência de agulhas, enfim, uma série de problemas que nós enfrentamos nos espaços da universidade que estão na mesma esteira do corte e do enxugamento de recursos para o setor público, em especial para a educação. E, com certeza, isso não é apenas momentâneo ou temporário. A gente vai enfrentar isso por um bom tempo e precisa, sim, unificar aquilo que nos une mesmo em relação à universidade pública, unificar pesquisadores, professores, técnicos, estudantes, porque, realmente, é uma política duradoura e que precisa, desde já, ser encarada com resistência pela nossa parte. E buscamos o apoio de todos vocês na defesa da carreira dos servidores, tanto técnicos quanto docentes, porque nenhuma instituição é feita só de paredes ou só de recursos materiais. O bem mais precioso da universidade são a sua matéria humana, seja ela diretamente contratada como servidores, seja ela os estudantes que, com certeza, dedicam uma boa parte da sua vida, importante parte da sua vida aqui dentro. Então, contamos com o apoio de todos vocês e seguimos que seja uma largada para esse processo e que a gente se encontre ainda em muitas frentes de resistência, talvez em auditórios lotados e, principalmente, nas ruas, que é o local que a gente precisa ocupar para dizer de verdade para a sociedade o que está acontecendo aqui dentro. Obrigada. Boa noite a todas, boa noite a todos, todos os comandantes na mesa. Obrigada, professor Francisco, pelo convite. Eu escrevi a minha fala para não deixar nada de muito importante passar em branco, mas eu prometo que eu não vou me alongar muito. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar os que, de alguma forma, se envolveram com a realização do Evince e da CIEP esse ano, principalmente os alunos, os orientadores e os técnicos que continuaram avançando, apesar de quaisquer intercorrências, na pesquisa e tecnologias desenvolvidas aqui, dentro de casa. Nessa noite, como indicada pelo Diretório Central dos Estudantes para ser representante discente, eu venho com a tentativa de fazer com que, nesse espaço, caibam outros 36 mil alunos da UFPR. Eu sou apenas uma voz ressoando milhares de outros timbres, outras demandas e outras perspectivas. Uma audácia ainda maior, se eu puder dizer, gostaria de falar em quebra ao silêncio daqueles que não conseguiram a entrada numa universidade pública ou sequer alcançaram o sonho de ter o acesso a diferentes níveis de educação formal. É pela presença e permanência deles entre nós o objetivo maior dos nossos esforços na representação estudantil. A realização de um evento como o EVINCE CIEP em época de crise, em época de cortes, em época de desmonte da universidade pública, nos oferece um rumo, nos oferece uma referência. Um evento que reúne pesquisas complexas, que incrementam o desenvolvimento tecnológico dentro da universidade, apesar dos percalços que eu recém citei, é motivo de orgulho, é um sinal de resistência. Acredito que aqui caiba o destaque das diferenças conceituais no âmbito da iniciativa pública e privada, não desconsiderando por completo a iniciativa privada. Mas, no limite, o que determina ou não a possibilidade de uma ação é o quanto isso possibilita a obtenção de lucro. São resultados matemáticos, financeiros, em que, pese, a universidade pública gera um espaço com maior liberdade, no qual os cifrões não possuem o mesmo peso. A conta da liberdade não fecha na iniciativa privada, enquanto se torna um horizonte a ser explorado na instituição pública. Mudando um pouquinho de assunto, mas eu acredito que quando o dom da expressão se dá em abundância em algum ser humano, deveria ser considerada falta de educação não reproduzir esse conteúdo em oportunidades como essa. E, para não cometer esse pecado, eu trago um trecho da obra de Rubem Alves, na qual ele diz Profissões e vocações são como plantas. Vissejam e florescem em nichos ecológicos, naquele conjunto precário de situações que as tornam possíveis e, quem sabe, necessárias. Destruído esse habitat, a vida vai se encolhendo, murchando, fica triste, mirra, entra para o fundo da terra até sumir. Uma vez cortada a floresta virgem, tudo muda. É bem verdade que é possível plantar eucaliptos, essa raça sem vergonha que cresce depressa, para substituir as velhas árvores seculares que ninguém viu nascer ou plantou. Para certos gostos, fica até mais bonito, todos enfileirados, em permanente posição de sentido, preparados para o corte e para o lucro. Acima de tudo, vão-se os mistérios, as sombras não penetradas e desconhecidas, os silêncios, os lugares ainda não visitados. O espaço racionaliza-se sob a exigência da organização. Os ventos não mais serão cavalgados por espíritos misteriosos, porque todos eles só falarão de cifras, financiamentos e negócios. Permitam-me fazer entender a analogia com o texto sobre Jequitibás e Eucaliptos. Instituições de ensino não são todas iguais, assim como não poderíamos dizer que Eucaliptos e Jequitibás são apenas árvores, madeira. Cada instituição desenvolve sua própria história, a sua forma de educar e formar os alunos que ali crescem. Não estamos e nunca poderemos ser pautados por lucro. E é por isso que não queremos, por exemplo, mensalidade para ninguém. Nossa universidade não serve para vender diplomas ou garantir status social, mas para formar profissionais que atuem no crescimento econômico e político do país. Isso implica em decisões sobre criação de cursos e currículos, sobre número de vagas e de cotas. Conhecimento não é um bem privado. E com relação à asfixia financeira a qual enfrentamos, dou o exemplo do Centro Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. A principal agência de fomento à ciência do país tinha um orçamento previsto de 1,3 bilhão para 2017, mas teve 44% dos recursos bloqueados pelo governo federal, o que impediu a injeção de 572 milhões de reais na área. Quanto a isso, faço finalmente minhas, as palavras da jornalista Isabelle Meunier quando ela diz que diante desse cenário aumentam as responsabilidades de criar, de produzir conhecimento, analisar a realidade e construir estratégias para mudá-la. Em situações de tensão somos obrigados a refletir sobre nossas práticas como docentes, estudantes, técnicos e cidadãos porque elas exigem de nós novas atitudes de enfrentamento. A importância dos múltiplos papéis na universidade se avoluma e exige uma militância universitária que se dá em sala de aula, crítica e participativa, na pesquisa original, criativa e socialmente relevante e na extensão que integra e democratiza o conhecimento. Nossa atitude de publicar em eventos como esse nossas pesquisas e compartilhar experiências e agregar conhecimento é o que nos faz resistir e é o que nos faz continuar. Com, contra ou apesar do governo atual. Mais uma vez, parabéns a todos que participaram e muito obrigada. Eu quero mais uma vez então agradecer ao DCE, ao Sinditeste, à PUF, à SBPC nacional e local por terem atendido esse nosso convite e reforço as palavras da Carla que entende nesse ato um momento de unificação de forças para que a gente em pautas comuns, em lutas comuns como essa da ciência e da universidade pública brasileira se fortaleçam daqui para frente e que a gente possa galgar melhores condições futuras. Mas quero acrescentar os agradecimentos feitos pelo professor Leandro, um agradecimento especial ao pessoal da comunicação, especialmente da nossa superintendente de comunicação e a televisão e a equipe da televisão da UFPE que acompanhou toda a CIEP e está registrando mais esse momento e que certamente será, professor Ildeu, através desse veículo de comunicação que aqui conduzido pela nossa tão brilhante Luciana Panck possa fazer chegar até deputados da representação paranaense e de outros ao Congresso Nacional esse clamor que nessa mesa toma cada vez mais força. Sendo registrado todo esse ato aqui certamente é um recado que chegará até os deputados, os senadores para esse importantíssimo momento do dia 10 e 11 como o professor Ildeu falou em que conjuntamente vai a comunidade científica brasileira mais uma vez e quase nos extertores de suas forças extremamente trabalhados nos últimos anos em defesa da ciência brasileira. Posto isto é muito importante ver que, por exemplo, quando nós vemos os dados do desenvolvimento brasileiro e vemos que a partir do final dos anos 90 sobretudo das duas últimas décadas o país atinge a sétima posição no ranking da economia mundial. E é exatamente o mesmo momento como jamais na história desse país se viu tanto investimento em ciência. Houve um boom claro no começo dos anos 2000 que teve um ápice por volta de 2007 e 2010 em que as universidades construíram inúmeros prédios, laboratórios, contratos de professores, programas internacionais de fomento desde a graduação e tudo e de repente tudo isso como que numa mágica é cortada e que compromete exatamente a posição brasileira não como concorrência internacional mas como resultado de uma sociedade que se organizava juntamente com a ciência. Alto investimento em ciência rankings jamais vistos da posição do país melhorias sociais de todos os sentidos. Será que os deputados são tão cegos a isso? Será que os senadores são tão cegos a essa relação muito direta que se vê em estatísticas que se vê em números? Eu espero que não. mas antes de encerrarmos esse ato esse ato realmente é uma possibilidade de união de forças é nele que a gente está apostando entendendo as diferenças de cada um dos das instituições aqui presentes mas também entendendo que quem sabe brevemente a ciência social vai nos explicar o porquê que fóruns como esse não são tão representativos e porque as ruas brasileiras estão tão silenciosas diante de tamanho de escalabro. Somente cientistas sociais bastante aprofundados nas suas capacidades vão poder nos ajudar a encontrar as explicações para uma situação paradoxal como essa o país jamais viveu situações tão graves como está vivendo política, econômicas e morais e as ruas estão silenciosas os auditórios não estão repletos para defesas de desenvolvimento social principalmente social tomando a ciência como um dos agentes dessa promoção social. antes de encerrar o ato eu vou deixar aberto a palavra alguns minutos para ver se vocês representando algumas instituições gostariam de usar a palavra no momento para também quem sabe reforçar esse ato. Gabriel isto por favor Gabriel microfone aqui se você puder chegar aqui Obrigado também me organizou minha fala escrita deixa eu achar certo então eu queria dar boa tarde já agora um pouco boa noite a todos sou estudante de filosofia sou o Gabriel que me falou estudante de filosofia e faço parte da Frente de Mobilização Estudantil que também é uma das instituições estudantis que também estão tentando se mobilizar e se contrapor contra essa situação orçamentária que a gente está vendo então eu primeiro gostaria de saudar acho que é muito importante iniciativas como essa necessárias esse espaço para discutir isso acho que são extremamente importantes tem que se fazer isso cada vez mais e acho que isso já é um avanço em relação ao que se tinha antes é preciso fazer isso e antes acho que antes não se tinha nada agora a gente pelo menos começou começamos a ver isso quando a situação é mais crítica acho que isso é importante também é saudar a fala do Ideu que trouxe bastantes elementos muito interessantes e concretos sobre a questão da ciência no Brasil mas o que já foi falado e queria só resaltar que essa discussão é essencial e que bom dado essa situação a gente não pode ficar passivo quanto ao que acontece quando está acontecendo na universidade que é algo que também é um reflexo de uma situação que também é nacional a gente viu como foi citado antes a PEC 241 congelamento de gastos públicos a MP do ensino médio a questão agora que a gente está vendo a educação confissional etc que é importante ver e ponderar sobre essas questões e também a questão aqui especificamente na UFPR do contingenciamento que a gente viu em todas as federais institutos federais mas aqui também na UFPR que em 2016 até 2017 houve uma redução de 11 milhões no custeio geral que somados ao contingenciamento feito em maio desse ano já chega a 33 milhões e que isso tem repercussão importante principalmente a gente vê quando a gente está tratando da verba de custeio por exemplo depois de novembro a problemática que é o fornecimento de alimentos na Rio ou outras coisas que correm riscos sérios assim como a universidade segundo a própria Proplan de começar a dever conta de água e luz e tal então acho que isso é muito importante que nós nos informemos trazemos isso tentamos trazer isso para outras pessoas e outros estudantes etc certo e também colocando que essa perspectiva no futuro é que essas medidas vão se colocando então por isso que eu coloco aqui de grande importância que estudantes que professores por meio da PUF que os técnicos do CIN de teste e todo mundo mais que se contrapõem a isso e é necessário se contrapor a isso e que a gente se engaje nessa luta que também é uma luta que como foi colocada aqui tem um âmbito nacional que está acontecendo com os institutos federais outras universidades públicas então isso é de grande importância e que na medida em que a gente a gente é tanto quanto responsável isso porque na medida em que também nós não lutamos e seriamente nos adentramos a essa luta a gente também a gente garante ou não deem a continuidade da própria universidade então ela acaba dependendo disso também então eu coloco aí também a importância que foi colocado de a gente fazer também atos e manifestações trazer isso para fora para a sociedade mostrar o que está acontecendo trazer para estudantes também o que está ocorrendo falar das questões dos dados porque muitas vezes a gente vê sempre esse corte de recursos a situação piorando mas colocar de maneira concreta quantos milhões e como está sendo essa situação trazer isso eu acho que é de maior importância e como estudantes também a gente não pode esperar que a mobilização ela caia do céu ela aconteça de um momento para o outro a gente tem que começar e temos que nos mobilizar e acredito que a gente por mais que nós não vimos nós não temos nós não temos uma representação que agora está mobilizando os estudantes que está trilhando esse caminho necessário como a gente viu aqui de se contrapor a tudo isso é preciso que os estudantes criem suas próprias formas que consigam desenvolver a sua própria luta então eu gostaria de convocar todos todos os estudantes e quem mais se interessar acho que não só estudantes mas para algumas atividades da frente de mobilização estudantil que agora está ativa nisso e que nós vamos ter algumas atividades então eu queria convidar todos que se importam por isso que se interessam ou queiram justamente chamar alguém para algumas atividades dentre elas vão ser quais amanhã então a quinta quinta-feira às 11 horas nós vamos estar no RU do Politécnico e também da RU Central discutindo a gente tem um panfleto que traz questões de informações orçamentárias de elas da Proplan e tal com os outros estudantes que não sabem da situação ou sabem a fundo para justamente discutir com elas com eles com essas pessoas mostrar essa importância conversar isso tentar distribuir esse panfleto amplamente o mais que conseguir e é isso e nós queremos também chamar os estudantes interessados à próxima reunião da frente de mobilização estudantil na qual nós vamos estar lá também vendo quais são os próximos passos que os estudantes têm que fazer os estudantes têm que fazer um ato que a gente fez na outra semana que trancamos uma rua para tentar trazer mais de visibilidade a isso mas para os estudantes decidirem o que deve ser feito o que não deve ser feito e essa reunião vai ser terça-feira terça-feira que vem é lá no centro é no prédio histórico no centro acadêmico de psicologia então eu queria fica esse convite então a todos os estudantes se interessarem e é isso eu queria agradecer mais uma vez e termino a minha fala obrigado obrigado Gabriel o Gabriel nos procurou ontem e solicitou a manifestação por isso a gente abriu tem também o José Carlos do Sindicato que gostaria de usar a palavra mais alguém se não depois do José Carlos nós vamos já para o encerramento o professor Aldo também boa noite eu gostaria aqui de começar para ajudar a entrar nesse debate nessa questão da união que nós necessitamos hoje entre professores estudantes técnicos lembrando-se primeiro meu nome é José Carlos sou um trabalhador do hospital de clínicas sou servidor público da Universidade Federal concursado no hospital de clínicas que era a maior unidade acadêmica dessa universidade nós já perdemos ela foi cedida para uma empresa chamada Ibser que está lá dentro hoje todo dia vocês veem na mídia nós estamos acompanhando dia a dia o caos que está o nosso hospital de clínicas para quem estuda lá dentro percebe os professores não têm condições de dar aula os alunos não têm condições de estudar porque é uma empresa que quer lucro quer gerar dinheiro quer fazer aquilo virar uma máquina de fazer dinheiro e não funciona assim o hospital escolhe uma coisa e um hospital particular é outra isso não é entendimento então esses ataques estão vindo diariamente a nós servidores para as universidades um outro ponto que eu não poderia deixar de discutir aqui nesse espaço é o fato dessa semana lamentável da morte do reitor da UFSC que foi assassinado por atitudes da polícia federal dessa justiça hoje que tem nesse país que banaliza tudo eles viram a vida da pessoa de um dia para o outro no que eles querem e simplesmente acabaram com a vida de um professor um professor renomado não sei da ideologia dele o que ele fazia lá mas a atitude como foi tomado como foi feito essas ações levaram aquilo e quando ele faz lá deixa um bilhete falando que me mataram no dia que me tiraram da universidade é isso uma juíza manda prender o cara num dia tarde no outro dia de manhã manda soltar só para fazer aquele espetáculo de mídia vem essa mídia covarde que tem hoje que está para isso para nos destruir servidor público é tudo vagabundo não presta é marajá ganha muito dinheiro mas nós que trabalhamos que produzimos aqui dentro sabemos a mentira que é isso aí então nós temos sim que nos unificar nessa luta eu acho até que uma proposta para essa mesa acho que nós temos enquanto federação dos técnicos a FASUBRA nós temos um indicativo de greve para o final desse mês dia 11 agora vamos fazer uma grande assembleia no pátio da Elida da Reitoria para apontar se a nossa categoria vai acampar essa greve nacional que está vindo da FASUBRA se for determinada pela categoria que sim nós vamos construir queremos o apoio já pedindo aqui da Reitoria dos professores dos alunos porque é uma greve em defesa da universidade pública e gratuita de qualidade que é o que nós já começamos vem sendo feito esse debate aqui então acho que é muito importante realmente todo mundo fazer isso eu acho que está na hora da própria Andifes já está junto com o Hermo o pessoal da Puf fazer uma ação conjunta dos reitores desse país contra o MEC contra esse governo que não é possível que está acontecendo acho que tem que sair uma ação unitária de todos os reitores contra essas posturas desse governo contra as ações contra o próprio MEC porque é aquele exemplo que o reitor lá da Universidade do Sul da Bahia ele pediu a exoneração do cargo não tem mais condições de tocar a Universidade em protesto ele pediu a exoneração não tem condições mês passado vocês viram o nosso reitor aqui o professor Ricardo Marcelo deu entrevista que estamos lutando para levar a Universidade funcionando até o fim do ano e nós não podemos aceitar isso pessoal realmente esse debate veio no melhor momento possível nós temos que unificar todo mundo que quer defender a Universidade Pública não interessa em ideologia partido sigla mas quem está junto que quer defender a Universidade nós temos que unificar e junto para essa luta senão todos seremos atropelados e sairemos perdendo então obrigado pelo espaço o Espírito Sinto e Teste está junto vamos estar construindo todo mundo convidado professores alunos, técnicos dia 11 às 10 no pátio da reitoria para essa grande assembleia para ver se nós vamos aderir a essa greve nacional obrigado 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 José Carlos o último escrito professor Aldo Zabin que é presidente da Sociedade Brasileira de Química Boa noite a todas a todos boa noite a vocês da mesa vou falar bem rapidamente a Sociedade Brasileira de Química é uma das maiores sociedades científicas desse país a maior sociedade científica uma das maiores da América Latina e está na luta de frente no campo de batalha e sempre na frente na luta e no princípio que foi aqui muito bem levantado por todos aqui da mesa eu quero dizer que em dezembro desculpa em novembro do ano passado eu escrevi o editorial do Journal of the Brazilian Chemical Society cujo título era É Necessário Resistir naquela época já no final do ano passado eu lembrava do Linus Pauling que o prêmio Nobel de Química foi as escolas municipais dos Estados Unidos de criança para mostrar a eles a importância do não ou da não proliferação nuclear na época o que o fez ganhar inclusive o prêmio Nobel da Paz logo depois e que a gente precisava começar a resistir uma das formas de resistir era mostrando a importância da ciência e tecnologia para a população a gente tem que mostrar a importância dentro daquilo que o Hideo falou e que muitos de vocês levantaram aqui da impossibilidade de separar ciência e tecnologia educação do desenvolvimento do país o Brasil é muito interessante que 90% da ciência que se faz no Brasil se faz dentro de universidade então é indissociável essa discussão lutar pela universidade é lutar pela ciência a gente não tem como fazer uma coisa separada da outra e especificamente neste momento nós estamos vendo um projeto isso não é um descaso isso é um projeto as pessoas que tomaram o poder tem um projeto e claramente esse projeto vai sendo lançado em pílulas a gente percebe isso a história do bode na sala então a semana passada a secretária do Ministério de Educação para Ensino Superior falou olha a conta não fecha veja bem é muito gasto para a universidade um mês atrás a Folha de São Paulo lançou o editorial falando que pagar a universidade não é tão ruim assim o que aconteceu em Santa Catarina na Universidade Federal de Santa Catarina a desmoralização do serviço público sempre sempre mostrando a demonização do servidor público isso é um projeto isso é claro com o apoio da mídia que faz parte desse processo como um todo para mercantilização do ensino mercantilização da ciência para se fazer ciência somente para quem interessa esse projeto então se a gente ficar quieto a gente vai ser engolido por isso já estamos sendo engolidos por isso então em novembro do ano passado eu dizia que era preciso resistir para levar para a população a importância da ciência e tecnologia hoje a gente tem que mostrar para os nossos colegas a importância da resistência e o que foi levantado aqui pelo Francisco é muito claro o baixo número de pessoas aqui a gente tem que mostrar que é preciso resistir então eu acho que como agora não falando mais como presidente da SBQ mas como professor dessa universidade quero dizer que eu tenho muito orgulho pela ação que está sendo feita aqui hoje eu tenho muito orgulho pelo posicionamento que a nossa universidade tem tomado viu Graciela, Francisco o professor Ricardo não só com relação a defesa de ciência e tecnologia mas com relação a toda essa volta ao passado que nós estamos tendo com liberdades pessoais com relação a discriminação a sexismo etc e eu tenho visto sempre essa gestão ser muito voraz na defesa de liberdades e de conceitos básicos que eu ingenuamente acreditava que já tínhamos passado por isso não era mais necessário mas é necessário é um momento de luta e a gente tem que fazer isso então a SBQ e eu pessoalmente tenho muito orgulho de estar aqui nessa universidade e vamos lutar para isso obrigado 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 professor Aldo pelas palavras nós já vamos encaminhando para o encerramento mas eu queria dizer a vocês essa gestão da universidade eu defendi meus colegas que agora são pró-reitores defendi na campanha do ano passado o professor Ricardo Marcelo reitor a professora Graciela presente tínhamos e temos um sonho profundo de mudança substancial na instituição para mais democracia para mais diálogo para mais interação social para uma universidade diferente de sua história até agora não tem sido muito fácil a história dos últimos dois anos no país é uma história trágica o último ano em especial a gestão não está sendo fácil manter a instituição levar ela a cumprir os seus desígnios não está sendo nada fácil mas eu diria a vocês que talvez uma das coisas que mais nos impactaram nesse último ano apesar de tantos problemas foi o suicídio do professor Cancelier nessa semana nós estamos na gestão altamente chocados impressionados com isso que aconteceu um reitor que defendia sua universidade que independente de ideologias e nada não tinha uma comprovação ainda para o que se fez com ele isso nos abalou profundamente na abertura desse evento o professor Ricardo pediu e nós fizemos um minuto de silêncio eu vou pedi-lo novamente porque nós estamos muito chocados que nós façamos um minuto de silêncio em nome do professor Cancelier e não am e não o o Д são muitas o o ó o Muito obrigado. Que isso nunca mais se repita. E que ele seja reconhecido no seu trabalho, na justiça que, porventura, possa ter sido feita sobre ele. Eu agradeço a vocês mais uma vez a presença nessa mesa, que seja realmente Carla, que seja Herman, que seja Sara e o Deu, que seja Elisabeth, que seja Aldo, que seja Gabriel, que aqui falaram, que sejam todos vocês, para todos nós, no momento em que a gente possa se unir, a despeito das diferenças e tudo, em defesa do desenvolvimento da sociedade brasileira e mundial pela ciência. Isso, eu acho que, nesse momento, chama-nos a nos inibir cada vez mais. Em nome do professor Ricardo, que falou com vocês, falou conosco a partir do vídeo gravado, a professora Graciela, que é representando a reitoria, eu agradeço a presença de todos vocês aqui, o sucesso da CIEP, que nós possamos, ano que vem, fazer uma CIEP melhor ainda, com mais recursos, a despeito do que está acontecendo. Mas a nossa luta é em função disso. Que a CIEP seja o momento disso, mas que cotidianamente possamos trabalhar mais juntos, em defesa de uma sociedade melhor. Muito obrigado a todos, encerramos o ato aqui. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigada.